Música Eu me chamo Alain Salles, natural do Cariri, vindo do Crato, para o Recife, até hoje vivo ali, nesta terra hospitaleira, na Veneza Brasileira, onde criei e cresci. Bem, a gente vai fazer aqui uma apanhada geral do que vem a ser a poesia popular nordestina. A nossa poesia popular nordestina, ela tem dois caminhos, que é chamada tradição oral, vocês estão vendo aí no quadro. A tradição oral, se ela não for, no caso da que ela está sendo captada e filmada, se ninguém pegar um gravador, uma filmadora ou alguém anotar a poesia que é feita, se perde, que é a tradição oral. Então, primeiro, o poeta mais comum no Nordeste, que é o pai de tudo isso, é o repentista, que são os violeiros que fazem a veste de improviso. Se fosse comparar a nossa literatura popular ao do mobilismo, o repentista seria seguramente a Fórmula 1, dado a maior dificuldade que ele cria sobre qualquer tema na hora e domina cerca de mais de 90 modalidades de cantoria. São 90 formatos de métrica e rima. A gente vai reconhecer só um caso 3 hoje aqui, que o Cordel usa 4, que a gente vai explicar, daí eu ensino 3. E o repentista é o seguinte, ele é capaz de fazer, sobre qualquer, tá, não frequenta qualquer ambiente, e ele vai e manda ver, coisa tipo esse aqui. Eu cheguei, ganhei no Iéu, pra fazer a cantoria, na doa, na do repente, inventando a melodia, na poesia de Cordel, no Cordel, na poesia. Minha carta de alforria, que eu impresso num papel, a lança-lislaia do craudo, no Recife e Menestrel, para o povo do Iéu, na oficina de Cordel. Isso é uma cestilha, isso é um improviso que fiz agora. Então, ele é capaz de fazer qualquer assunto, se der qualquer assunto, o repentista, se ele não souber, ele inventa. Então, o repentista, eles são isso, eles são poetas violeiros que cantam, fazem a poesia cantada. O segundo poeta, chama-se Aboiador, o que é o Aboiador? É o nosso vaqueiro. Existe um tipo de canção do folclore, no mundo todo, são chamadas as canções de trabalho. Nos Estados Unidos da América, os negros inventaram as canções de trabalho, que eles ficavam sob aquele sol do sul dos Estados Unidos, naqueles estados onde existia mão de obra escrava. Existia nos Estados Unidos como um todo, mas no sul era plantation, que era justamente um plantio de algodão. E os negros, para aguentar aquele rojão, eles cantavam durante a colheita, durante o plantio, e dessas work songs dos negros, surgiu o blues, que ele cantava aquelas coisas dele lá e tal. Aqui no Brasil, é muito comum, eu lembro da canção de trabalho, que era quando as famílias tinham dinheiro para contratar e pegar a doméstia, eles botavam o radinho de pilha para ouvir, ficavam cantando junto com o cantor de brega, era muito comum. Em Alagoas, é muito comum as lavadeiras, quando se juntam aquele mutilão de mulheres para lavar roupa, elas fazem cantiga de trabalho. E uma das mais famosas que tem, que é a morena tropicana, que o senhor Valença gravou, ele pegou, ele deu uma chupadinha na cultura popular, aquele refrão, morena tropicana, eu quero ter o sabor, aquilo ali, ele pegou das lavadeiras do Rio São Francisco, em Alagoas, através do Centro Barreto. É isso. Então, o que é o aboio? O aboio é a canção do trabalho do vaqueiro nordestino. Ele trabalha na Caatinga, que é um ecossistema 100% brasileiro, temperaturas a menos de 45 a 45 graus, é quanto dá lá, ele bota aquela roupinha de couro, aquilo ali não é bonitinho não, porque é cheio de espinho, e se ele botar aquilo ali, ele fica todo, não tem condição. Até o cavalo tem uma armadura de couro para não ferir o peitoral do animal. Então, o aboio, ele tem uma característica, ele não é necessariamente feito de improviso, mas ele só fala da vida do homem do campo, do raqueiro. E eu vou aqui fazer para vocês um aboio, que é da autoria do Luiz Vieira, que diz assim, Minha mãe, quando eu morrer, me cubra com o seu véu, em cima da minha cova, bote o jimão no chapéu, que é para eu cantar aboio, nas aquejadas do céu. A lança-lhes um poeta, é um vate nordestino, cá em Santa Catarina, vim aqui povo tão fino, para falar do aboiador, o vaqueiro nordestino. Então, o aboiador, ele vai falar só de boi, e do cavalo dele, do cachorro dele, da esposa amada dele, e por aí. Então, ele tem essa, essa, uma limitação temática, ele é, o aboio, é a poesia nordestina, que pode ter forma fixa ou não, se tematizada na vida do vaqueiro. Então, é o aboio, é outro tipo de aboio popular. O aboio embolador, é o caju e castanho, que você já conhece da mídia. Só que tem um probleminha, o embolador, é tanta rima em a, em a, que enjoa, porque aquilo ali não é feito de improviso. Eles decoram antes, elas se balalham. Então, os arrepentistas, não gostam de que chamem, que não chamem, não gostam de que chamem embolador, de arrepentista, porque eles não são arrepentistas, eles não fazem na hora. A maior parte que eles criam, 95% é, previamente, geralmente é o irmão, caju e castanho, original, era irmão e irmã, hoje é tio e sobrinho, porque o original morreu, teve um câncer de cérebro e morreu, e o sobrinho, o filho dele, assumiu o lugar do pai. Então, é isso, essas são as tradições orais. Tem mais outras, mas não vem ao caso. Aqui eu escrevi a tradição escrita. O que é tradição escrita? É o que foi escrito, mesmo que foi publicado. O que é a poesia matuta? A poesia matuta é uma poesia, no Rio Grande do Sul, tem muitos caos gaúchos, aquelas provas gauchesas, que você conhece muito bem. E, no Nordeste, essa poesia matuta era até um probleminha. Porque criou-se uma linguagem que o homem do campo, claro, do Nordeste, quando essa poesia surgiu, quando o Repém surgiu, 90% do povo, certo, era analfabeto, até mais. Então, logicamente, quem é analfabeto, não tem acesso à norma culta da linguagem, fala a corromptela. Então, onde é que a gente vê essa linguagem matuta? Nas novelas da Rede Globo, a gente vê o Nordeste lá mostrado da maneira ridícula, caricata. Não, porque aquele sotaque não tem lugar nenhum. Eles pegam basicamente o sotaque baiano e botam uns pernambucanos no meio, umas escolas de cearense, e, manhinha, oxe, manhinha, não sei o que lá, não sei o que lá e tal. Ninguém fala daquele jeito. Eu falo assim. Aqui é real. Então, a poesia matuta é o cara em mula, o matuta. Tem um poema, um poeta chamado Zé da Luz, que ele é paraibano, que ele tem um poema dele muito famoso chamado das flores de Puxinanã. É a história de um cara que está passeando em Puxinanã, na Paraíba. Eu conheço a cidade, 30 mil habitantes, pequenininha. E ele encontra três mulheres, três irmãs, e ele fica de olho nas três e não sabia qual delas ele ia ficar. E ele diz assim, as flores de Puxinanã, três mulheres, três irmãs, três cachorras da molesta, que eu vi num dia de festa no lugar de Puxinanã. A mais velha, a mais ribusta, era a mesma tentação, mimosa, flor do sertão, que o povo chamava Augusta. A segunda, Guilhermina, que um zóio e uma ardição, matava qualquer cristão, o zóio dessa menina, o zóio dela aparecia, duas estrelas trementes, se apagando, se acendendo em noite de ventania. A terceira, era Maroca, com corpo muito mal feito, mas, porém, tinha nos peitos dois cuscurs de mandioca, dois cuscurs que, por capricho, quando ela passou para o eu, minhas ventas se acenderam com cheiro vindo dos bichos. E eu, então, me atrapalhava, sem saber das três irmãs que eu vim coxinanã, qual a coisa mais me agradava, excluindo a minha cruz para sair desse embaraço, desejei morrer nos braços da dona dos dois cuscurs. A fase, estava na fase oral ainda, a fase oral. Então, isso aí é a poesia matuta, a poesia matuta é isso, ela mostra um sertão caricato, um matuto, três irmãs, não tem plural, não tem concordância, número de coisa nenhuma. Mas, isso aí é o seguinte, inclusive, o pessoal que faz poesia curta não gosta porque mostra um matuto caricato que não corresponde à realidade. Quer dizer, aqui e ali eles acertam. E a literatura de Cordel, ela é um arte narrativa, ela conta uma história. Deixa eu pegar ali dos meus para mostrar para vocês como é que funciona. Estão a atenção? Olha o seu, olha o seu. Estou vendo? Espera aí. Pronto. O que é que é assim, Cordel? Cordel é o seguinte, porque, vou explicar, vou explicar porque é Cordel. Porque os poetas, o cordelista, ele é o seguinte, ele não, a diferença do repentista, do rol do cordel para o repente, é que o repente é improviso. O cordel é o cara que usa a mesma poesia do repente, só que ele faz, ele chama-se Poeta de Gabinete. Por que era Cordel? Porque eles, às vezes, imprimiam no fundo de casa, no fundo de quintal, e, às vezes, botavam para secar num cordão. Aí, cordão, cordel, por isso que é cordel. Essa tradição vem de Portugal e de Espanha, existia essa literatura. Só que, em Portugal, a literatura de cordel, ela não tinha só poesia, ela tinha histórias, ela tinha até receita culinária, tinha. E ela foi criada por um rei, que ele queria dar emprego para os cegos, ele não queria dar um bolso a cego lá na época, então, ele criou a gráfica lá e os cegos aqui vendiam, chamada literatura de cego. Então, era uma espécie de umas cotas para os cegos em Portugal, para dar emprego para os cegos, para os cegos não terem que viver. Então, era mais a questão, era a alimentação deficitária que tinha, a alimentação deficitária que as crianças se desenvolvem cegueira, digamos. Você já ouviu falar em décima? Sim, sim, eu vou explicar depois o que é a décima. A décima é um estilo que é muito comum também aqui no sul do país. Porque, se vocês não sabem, o sul tem, se repetir, se chama de padiadores. Os padiadores, eles cantam em décimas, já que o Valdir puxou. Então, no Nordeste a gente faria assim. Opa, meu irmão, seja bem-vindo. Uma décima, se fosse cantada nordestina, seria assim. Gonzagão virou poeta desse povo sertanejo Identidade que vejo Ele traçou essa meta Meu sertanejo esteta Aumilhou grande destino Do sertão paladino Que mostrou-se por inteiro Foi vestido de vaqueiro Que mostrou-se no nordestino Isso é uma décima Porque ela tem dez linhas Aí no sul Eles fazem tom menor Um violão na levadinha Com milonga Então, os pagadores, eles é a mesma forma do nordeste Então, os pagadores, eles é a mesma forma do nordeste Portugueses que vieram para cá Só que na cultura gaúchesca Esses pagadores Tem no Brasil Tem no Rio Grande do Sul No Uruguai E na Argentina E uma vez por ano Eles se reúnam Nesses países Para fazer a festa Da cultura gaúchesca Então, eles fazem Inclusive A churrascada As danças Do galpão Aquelas coisas Aquelas gaúchescas Que elas conhecem muito bem Está no DNA da nossa família Lá em Itavares Então, são os pagadores São os repentistas do sul do país Muito bem O que é o cordel? O cordel é uma arte de narrativa Feita em poesia E no Brasil Só no Brasil O cordel é só poesia Em Portugal ele não é só poesia Ele é poesia também E ele também pode ser Pequenas histórias do romanceiro popular Prosa E pode ser também Até receita de bolo Tem em cordel Antigamente sim, em Portugal Então, esse texto aqui chama-se Caos verdadeiro Acontecido Num das passas do Recife É de minha autoria Eu digo assim Minha gente tão querida Eu aqui vou lhes falar De um fato verdadeiro Desses de emocionar Para mostrar ao ser humano E no seu profundo plano O que ele O que tem para nos dar Resolveram eu tocar Com um amigo sanfoneiro Era o jovem de viol No palco Com meu companheiro Um ensaio nós marcamos E no centro nos encontramos Para o show rolar inteiro Mas no centro Um vespeiro Pois silêncio não havia Lá no pátio de São Pedro Algo lá acontecia Um som alto ali ligado Um furduço ali Um furduço bem danado Para o ensaio não daria Um lugar eu acharia Numa praça bem central Nos sentamos em um banco Para o ensaio musical Ensaiar o repertório Sem barulho ou falatório Parecia ser legal Aí né que tá aqui Perdão E assim foi na real Eu e ele ensaiando Nossos sons bem definindo Os arranjos combinando Mas assim bem de repente Uma dupla sorridente Bem ali que foi chegando Com um deles perguntando Se podia ali ficar Escutar a nossa música Demonstrava não gostar Dois moradores de rua Uma vida dura e crua Pedindo pra junto estar Claro Podem escutar Disso eu e concordando Quero sua opinião Sobre o som que está rolando Essa dupla bem contente Arrumou logo Aguardente Por ali bebericando Pouco a pouco foi chegando A turma O pessoal Que vivia a mesma sina No abismo social E os pares se formaram Bem ali Todos dançaram De improviso Um arraial O forró regional De viol feliz tocava Com sanfona e violão Um dueto que cantava E o baile se animando A cachaça Esquentando Juízo de quem dançava Um deles aí chegava E cachaça ofereceu Pra animar os tocadores O bom de viol E eu Mas a gente não bebia E eu cabra agradecia Foi assim que sucedeu O rapaz então Nos deu um momento emocionante Convocou a sua turma Pra uma cota Nesse instante Juntando cada pataca Foram ali Numa barraca Comprar Um refrigerante O gesto foi incontante E eles nos oferecendo Latinha de coca cola Eu e o parça Bebendo Gente tão dispossuída Dando ali lição de vida Nós ali nos comovendo O parceiro Tudo vendo Tocado pela emoção Pelo gesto agradecido Daquele povo irmão A cotinha Com os trocados Os seus cobres Ajuntados No gesto de gratidão Cidadã e cidadão Já subi muito tablado Gente pobre Gente rica Foi meu público prezado Mas nunca em minha vida Vi tal sendo acontecida Vinha de alguém Tão ferrado Fim do dia ensolarado Do nosso baile junino Aquele povo bailando Com gosto tão genuíno Os mais pobres da cidade Curtindo a felicidade Com o forró nordestino O poema Aqui termino Lembro disso muito bem Sobre o gesto Desse povo Tocou-me fundo e além Linda lição que aprendi Muito dá Quem dá de si Cada um dá O que tem História Foi emocionante A gente tocando lá Chegaram Dois franelinhas Sai daqui vagabundo Podia dizer isso Mas fica aí Porque a gente estava Ensaindo para fazer O nosso trabalho junino E a gente não sabia Como é que o público Ia reagir Aí por que não Fazer um ensaio aberto Eu vou tocar aqui Eu quero que sua opinião Mas só foi chegando Aquele monte Aquele monte Morador de rua Formaram um baile Uns 20 bares E apareceu lá Não sei se aqui no sul Tem umas garrafas De cachaça De dois litros Tem aqui Na Pitú A Pitú tem a Pitú Porque a Pitú O que encarece muito É engarrafar Engarrafamento tem um custo Aí quando eles sabem Que o pessoal bebe muito Eles fazem uma garrafa De dois litros Que o custo Para engarrafar É mesmo de um litro Então a turma Eles comparam Dois litros de cachaça E ficaram bebendo Aí vieram oferecer E quando foram Quando gastaram dinheiro Com a cachaça E juntaram as moedinhas Para comprar uma lata De Coca-Cola Então foi O melhor cachete Da minha vida Foi aquilo Eu fiquei assim Besta Um negócio daquilo Bem Agora é a sessão Eu vou bulir com tu Eu vou explicar Como é que funciona A nossa criação Literária de Cordel E eu vou pedir Que qualquer pessoa Aqui presente Me dê um tema Para eu criar aqui De improviso Uma cestilha Você que chegou Dá um tema Para nós aí Qual é o seu nome? Tu és da onde Querido? Tu és da onde Que parte do Brasil? Eu vim de São Paulo Rádio São Paulo Bem-vindo Liga aí Matheus Deu uma ideia Para um tema Para a gente fazer aqui Qualquer tema? Claro né Matheus Diga aí Se ele não quiser fazer Qualquer pessoa pode falar Que eu chego para o outro O pai quero já Me chego com ele Diga aí Medo? Medo Certo Pode ser Medo tem Mas bem Bem surreal Mas vamos fazer medo Eu vou começar Nesse primeiro momento Que eu vou desenvolver Aqui a primeira cestilha Sobre medo E no segundo momento A gente vai começar A mexer com vocês Fazendo comigo Medo né Fazer assim Ter medo de avião Medo de policial O policial é médico A policial é maravilhosa Também tem medo Também Medo de policial Calma Medo de policial O bom mesmo Tem medo do judiciário É medo do judiciário Calma Medo do judiciário Qual bom? Medo do judiciário Eles vão começar A fazer Medo do judiciário Judi Perdão Si Ário Medo até de general Medo de um pombo Largar alguma coisa Na cabeça Calma Medo de merda de pombo Saindo da catedral Pronto Pegou Já começou bem Medo de merda de pombo Pronto Que tal que eu estou aqui Tá bem Qual é o seu nome querida? Terezinha Terezinha Saindo da catedral Vê só O pombo Não tinha no Brasil não Sabia disso? Foi um cidadão chamado Dom João Seixo Quando veio pra cá Com 20 mil parasitas Ele trouxe o pombo Pra caçar Aí o pombo Só que na Europa Tem um gavião O gavião peregrino Que é predador do pombo No Brasil não tem Então o pombo Na verdade É um rato com asas Que tem Até Doentes Para o ser humano Saindo da catedral É pronto Aqui Terezinha já pegou a ideia Vai dar onde Terezinha? Eu sou do interior do estado Mas eu moro aqui Um tempão Não está com o brinco Eu acho que Adicionei você Na minha vez Pode ser Eu vivo Tietano e ela Veja só Então veja só Essa história aqui Chama-se cestilha Certo? Cestilha A cestilha Ela tem Seis linhas Ela tem seis linhas Só que ela tem um detalhe A primeira linha É um verso livre Sem rima A segunda linha É o A rima está aqui O inicial A terceira linha É livre A quarta linha É rimada A quinta linha É livre E a sexta linha É rimada Pronto É só isso aí O que é a cestilha? É uma estrofa De seis linhas Que tem Seis linhas Que rimam somente As pares Mas tem mais uma coisa Cada linha dessa Tem uma quantidade É Mesa de poema Mesa de pão Mesa de poema O poema está bonito Mas não dá para fazer Duas coisas no Brasil inteiro Não Veja só Vou pegar aqui É porque é aqui Veja só Vamos ver essa história aqui Medo de merda de pomba Então vamos contar Quantas sílabas tem essa Então veja só Tem uma ilha De sílabas Então aqui é uma sílaba Aqui é duas Aqui é três Quatro Cinco Seis Sétima Então a gente conta até A tônica da última palavra Em poesia Tem uma coisa assim Tem uma melodia fácil É A música que eles vão gravar Eu chamo de Juazeiro Tem medo de avião Medo de policial Medo de judiciário Medo até de general Medo de merda de pombo Caindo da cadeira Essa melodia Então se você pegar essa melodia E fizer letrinhas com ela Em sete e seis linhas Você consegue fazer É só pegar essa melodia Essa melodia de Juazeiro Eu uso ela como régua musical Para compor meus cordéis Por isso que eu não gosto Eu nunca erro Então veja só Vamos cantar comigo aqui Bonitinho Ter medo de avião Medo de policial Medo do judiciário Medo até de general Medo de merda de pombo Saindo da catedral Isso aqui é a primeira sextilha A primeira sextilha Frankenstein Feita por mim até aqui E aqui fechada por... Ela deu ideia daqui Do pombo, né? Tudo bem Pronto Então vê só Então assim funciona Como é que a gente conta em poesia? A gente conta até a tônica Da última silva Como é que tudo aqui é... Da última... Tanto avião como policial Medo de merda de turismo Olha aqui Medo do judiciário Vê quantas tem Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Olha a tônica Entendeu? É assim que funciona Tá, 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 tá Você viu? Você pode fazer assim Para mim mais Cê pra cilindra Três e quatro Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Três Tá, 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 tá Se você pegar essa regra sonora Você tem a métrica Que é a dificuldade Por que que é O cordel Vem do repente Como o cordel O repente é musicado Que é um exemplo Inacional Eu ouvi Pirão do Ipiranga As margens Para a segunda Segunda História Deitado Eternamente Em berço Esplêndido Tem a mesma quantidade De sílabas E as mesmas Tônicas Então tem que manter Essa dificuldade De fazer Poesia popular De formas fixas Porque é forma fixa Tem que ter Seis linhas Rimas As páras E tem sete sílabas E é o primeiro formato Certo? Entenderam? É algo do outro mundo? Não é Então é só Perseguir essas regrinhas Que você consegue fazer Contar qualquer história Então quando eu falo História Temos aqui um historiador Um dos meus parceiros Meu muso inspirador O doutor Rampinelli Doutor Rampinelli Sugira um tema Para a gente fazer Desenvolver aqui conosco Um tema? Um tema Sem qualquer assunto Que o MC quiser O MC aqui É o general Comandante em chefe Diga aí Pátria grande Pátria grande Pátria grande É uma ideia De senhor Simão Bolívar Que ele fazia Disse aqui Que o Brasil Que desse tamanho É um monstro Mas se a América Latina Se fosse um país só Então quem sabe A América Tinha Pátria grande Certo? Quem faria o primeiro verso? Quem der? Pátria grande Como é que ficaria O primeiro verso? Alguém tem uma ideia? Pátria grande Pátria grande É um sonho? Pátria grande É um sonho Perfeito Pátria grande É um sonho É Vou pedir pra Elayne Por favor Elayne Tu não pode pegar Por favor Então Não tem aqui As costas de uma postura Aqui Você vai Resistando Pra mim Que depois Eu vou digitar Isso Mandar pra pessoa Ah tá Alguém tem uma Cadê? Eu também Aqui Pronto Pátria grande É um sonho Tá em certo Pátria grande É um sonho O que mais? Pátria grande É um sonho O que mais? Idealizado por Senão Bolívia Calma, calma Bolívia idealizou Aí foi em certo Bolívia idealizou Certo? Aí tem que ser Bolívia idealizou Poder Bolívia idealizou Pronto Aí o segundo Bolívia Agora tudo tem que rimar com Quinhou Ou aqui Bolívia idealizou Pátria grande É um sonho Bolívia idealizou Ah eu não sei Valdir Rampinelli Aqui é a minha Terezinha Terezinha Fazer um deputado É Voltou Pátria grande É um sonho Bolívia idealizou O que mais? Pátria grande Pátria grande É um sonho O Bolívia idealizou O que mais? Até hoje Estamos Buscando Até hoje Nós buscamos Acabei de ser Até hoje Nós buscamos Pronto Até hoje Nós buscamos Terezinha Está virada Noite Terezinha Traz cordelista? Ela é Eu sou maluca Até hoje Nós buscamos Até hoje Nós buscamos Terezinha Eu nem conhecia você Você já parece Que eu sou Já está fazendo poeta Desculpa Nós buscamos Pátria grande É um sonho O Bolívia idealizou Até hoje Nós buscamos Tá, 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 tá Ô O que é que meu Realizou? É, mãe Ah, é O que você está Bê na hora Da rima É É O sonho De um grande Muita Não 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 É É Que São Martim Achou E que São Martim Achou Achou Ele se encontrou Com os dois É o argentino, né São Martim Achou Perdão São Martim Achou Agora Esse aqui é livre Posso fechar General Abrei Lima Essa ideia Apoiou Opa Certo Vou fechar aqui General Abrei Lima Abrei Lima Ele era filho de um padre O padre Roma Eles tentaram fazer uma república Em Pernambuco Aqui tem uma rua Chamada É Aí o padre Roma O pai dele E eles foram presos Na Bahia No fortinho da Bahia Com a Revolução E os caras Niveram a capacidade De fuzilar o pai dele Na frente Ele era capitão Do exército brasileiro Do exército imperial Na época Ele foi expulso Do capitão Do capitão De artilharia Ele foi para o estado Dentro da América Ficar por lá Lá ele conheceu Simão Bolívia E virou Soldado de Bolívia Terminou como general General das massas Qual é que é a última frase? A Ana Belina Essa ideia Apoiou Apoiou Abraçou Pode ser abraçou Pronto É sua abraçou Melhor ainda? Gostei Pelo amor de Deus Era só um Ficatinho Pronto Mas melhorou Ficou melhor Porque veja só Apoiou Apoiou Agora Tem três elementos Métrica Que é o tamanho Das frases Rima E oração Que é a melhor maneira De você juntar Métrica A gente tem que contar Uma história Então Padre a grande É um sonho Bolívia Idealizou Até hoje Nós buscamos E que São Martim Achou General Aprelima Essa ideia Abraçou Pronto Perfeito Apaga isso aí pra mim Consegue chegar lá em cima? Pronto Pronto Apaga Deixa o X aí Pronto Comida Certo? O que é que você diria? Primeiro verso Sobre comida Comida de que? Comida regional Comida de fast food Pronto Aí Como é que você diria Primeiro estrofe Vamos lá Sobre comida Vamos lá Jovem Sem comer Ninguém vive Sem comer Nós não vivemos Pra caber certo Sem comer Nós não vivemos Lá em cima Sem comer Nós não vivemos Pronto Sem comer Nós não vivemos Ou ninguém vive Sem comer Pode ser também Tanto faz Tá dentro da ideia Sem comer Sim Ela fala sobre comida O que é que você diria mais? Vamos lá Você dá uma ideia Pra nós Que você deu uma ideia Tem que terminar com o outro? Não Aí é outra estrofe A rima vem A que você fizer aí Vai rimar mais duas com ela Você que enfrenta Você fica aí à vontade Sem comer nós não vivemos Vamos lá carioca Vamos lá O que você faria aí? Mas eu vivo comendo Vem só Mas eu vivo comendo Não Bota aí Mas eu que vivo comendo Pra caber certo Mas eu que vivo comendo Bota aí Mas Mas Eu que vivo comendo Pra caber certo Eu vivo comendo carioca, como é que ficaria? Sem comer nós não vivemos mas eu que vivo comendo tenho dor na consciência tenho dor na consciência a barriga vem crescendo no meu caso sim eu estou ficando pançudo demais tenho dor na consciência a barriga vem crescendo agora esse agora é livre essa é a minha contribuição dor na consciência porque se comer errado dá problema de saúde sobe pressão, quem é diabético não pode comer um delcinho de coco, de uma cocada eu pensei nas questões sociais então fale, fale nas questões sociais sim, tá bom, tudo bem então vê só, peraí mas a dor na consciência agora bota uma frase social bota a frase social ela quer agora falar dos que passam fome os que não comem por estética querendo? eu tenho muita consciência a barriga vem crescendo eu tenho muita coisa eu tenho que fazer e tanta gente agora vem rimar comendo né tanta gente tão faminta pra cá bem certo tanta gente tão faminta tanta gente tão faminta agora tem que ser rimando comendo tá anotando aí? ah, eu esqueci sim e o estado não tá vendo? e o estado não tá vendo olha que bonitinha tá vendo, mas não faz porra nenhuma tá vendo, eles tão vendo que eles tem estatística eles tem IBGE eles sabem quanto é que o pessoal ganha o salário de merda que a gente ganha eles não têm ideia eles saem e estão vendo tudo não tá vendo e o estado não tá vendo pessoal ó sem comer nós não vivemos mas eu que vivo comendo tenho dor na consciência a barriga vem crescendo tanta gente tão faminta e o estado não tá vendo perfeito entendeu? vamos ver vamos continuar com esse tema aí copiou já, Michael? ainda não deixa ele copiar deixa ele copiar deixa ele copiar vamos continuar com esse tema da fome pelo social vamos lá, minha voz você começa vamos seguir nisso aí até acabar esse assunto a gente tão faminta e o estado não tá vendo apaga tudinho vamos continuar o assunto da comida como questão de direitos direitos naturais essas coisas tudinho vamos falar sobre isso vamos discorrer sobre isso quem dá uma ideia vamos ver, minha amiga carioca tem que ter muita leitura, né? você tem que ter um arsenal de ideias e de vocabulário isso aí é questão como é que você adquire isso vivendo, lembro, estudando frequentando as aulas de Rampineli que são muito boas, entendeu? eu recomendo tá alguma ideia pra mim, irmãozinho? tá alguma ideia pra mim? comida, ainda? é, eu quero falar já que ela puxou pelo social diga, amiguinha comida, arma de guerra? comida, arma de guerra em Israel, estão fazendo isso, né? comida, arma de guerra e é questão geopolítica comida, arma de guerra muitas vezes o que os países fazem? obriga o país e aconteceu com a Inglaterra a Índia a Índia era a maior potência econômica do mundo a Índia e a China quando os ingleses chegaram lá acabaram com as plantações de alimento pra plantar o budão ainda virou esta merda que é hoje por conta dos ingleses é uma arma de guerra comida, arma de guerra o que mais? vamos falar dessa história vamos lá comida, arma de guerra é só fazer um cerco que se vence como é que é? é só fazer um cerco que se vence o inimigo ah, não tem que ser em sério comida, arma de guerra tá, 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 tá vamos lá que Israel tem usado contra os palestinos não comida, arma de guerra é usado peraí comida, arma de guerra Israel que tem usado vamos deixar a entender Israel que tem usado contra, aí a outra contra o povo palestino na terceira não, aí não a terceira língua então eu estou festou comentando a sua ideia comida, arma de guerra Israel que tem usado contra o povo palestino aí tem que ser emado vamos lá quem faz? tem que ser rimar emado agora sim, tá bem tá, 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 desamparado faça assim guarda pra lá desamparado tá, 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 desamparado com o pé do começo contra o povo palestino tá, 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 desamparado faça mais faça três sílabas e bota desamparado como é que estaria? contra o povo palestino que está desamparado fechou essa aí é é a linha Frankenstein entre Elaine e nossa amiga Terezinha vê só comida, arma de guerra Israel que tem usado contra o povo palestino que está desamparado agora esse próximo é livre tá, 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 tá aí fez tá, 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 tá vamos lá pegou aí é idoso, adulto e criança idoso, adulto e criança bote aí idoso, adulto e criança tem que ser ado tem que ser tem que usado que está sendo eliminado pronto, perfeito comida, arma de guerra Israel que tem usado contra o povo palestino que está desamparado idoso, adulto e criança que está sendo que está sendo dizimado ficou bonito não, ficou bonito certo? ficou triste sim, mas é real infelizmente a fome nunca é uma coisa a comida a comida é uma coisa tentadora é isso aí copiou Michael? vamos continuar com o assunto até exaurir vamos trabalhar isso bastante que é uma coisa interessante a comida enquanto enquanto prazer a comida enquanto prazer a comida enquanto o direito humano e a comida como arma de guerra quem fala pode falar vamos falar de comida mesmo uma coisa que vocês gostam de comer um doce de coco um doce de leite uma paçoquinha um churrasco gaúcho uma puxada de bode entendeu? vamos lá uma peixada de coco da Bahia que é maravilhosa comida mais afrodesia que o do mundo você come e fica botando fogo pelas ventas minha avó sempre dizia bota aí até aí acabou já acabou aí até incerto minha avó sempre dizia o que a avó dizia? panela é conhecimento pra acabar incerto panela é conhecimento se ela produz é porque ela é conhecimento minha avó sempre dizia panela é conhecimento né? porque pra produz panela é conhecimento fica desse tamanho tem que ser incerto minha avó sempre dizia panela é conhecimento o que mais? O que a Ivete dizia, mãe? Não sei, ela gostaria de fazer arroz de carreteiro. Um arroz de carreteiro, bota aí. Um arroz de carreteiro, muito bom. Eu conheço lá também de faz também, chama lá de Maria Isabel, no Nordeste, no Maranhão. É a mesma coisa, é arroz com carne seca, é chamada SDO, sobra de ondas. Sobou carne, sobou arroz, faz um arroz de carreteiro. Maria Isabel? Maria Isabel no Piauí, no Maranhão. Não, a gente chama Maria Isabel, essa comida que eles fazem. Só que ele bota um tempero lá, bota umas ervas lá, umas coisas. Como é que é um duplo sentido aí? Não, porque Maria Isabel é uma comida, é um arroz de carreteiro, feito no Maranhão e no Piauí. Eu chamo Maria Isabel, não sei por quê. Não sei, eu entendi o sorriso do duplo sentido aí. É, tudo bem, vê só. Minha avó sempre dizia, panela é conhecimento, um arroz de carreteiro, tá, 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 tá entro. Acaba com sofrimento. Acaba com sofrimento. Ou o dela na linha, lá na linha retada, gaúcha, essa é gauchesca. Acaba com sofrimento. Aí o próximo verso livre, um arroz de carreteiro, acaba com sofrimento. O que mais você diria? Vamos lá o rapaz ali, o paulista, vamos dar uma ideia para nós aí. Minha avó sempre dizia, panela é conhecimento. Minha avó sempre dizia, panela é conhecimento, um arroz de carreteiro acaba com sofrimento. O que mais? Quem faz aí? A minha amiga do Cabo Verde poderia dizer alguma coisa aí? A compatriota de Cesária Évora, diga uma ideia para nós aí. Fazendo a gente feliz. Fazendo a gente feliz. Vamos lá. Agora mais uma rica. Como é que são os jumentos? Pronto, bata aí, fecha aí. Jumento com sabor. Como é que é? Fazendo a gente feliz. Como é que são os jumentos? 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 É igual os jumentos, pode ser. Como é que são os jumentos? Eu estou falando nordestinês. Vou comer que são os jumentos, entendeu? Que só é tal qual. É o dialeto nordestinês. Comer que nem um jumento. Pode que nem, então. Não, não. Assim fica meio, acho que é melhor. Comer que são os jumentos. Minha avó dizia, você come com só um jumento. Minha avó dizia que não é em casa. Eu, adolescente, faz de crescimento. Se come que são um cavalo. Vai ficar rápido e comer. Pronto, isso aí é comida, certo? Minha avó sempre dizia, panela é conhecimento. Um arroz de carreteiro, acabar com o sofrimento. Fazendo a gente feliz. Comer que são os jumentos. Atenção da plastia. Eu vejo que são os jumentos, certo? Pronto, esse é o primeiro estilo, certo? Não vai embora, não. Nemekitepah. Fenta lá um pouquinho, Eliade. Eu vou explicar uma coisa nova aqui. Nemekitepah. Vê só. Vê só. Existe um segundo estilo que é conhecido como setilha. Ele tem sete linhas. É um pouquinho... É uma espécie de uma setilha engordada, sabe? Você bota uma linha a mais. Funciona assim. Deixa eu pegar esse troço aqui. Ele tá filmando. A gente chega ali, deixa esse aqui. Grande pra cá, né? Deixa eu pegar aqui. Ele chega lá. Bem, o que é uma setilha? Uma setilha, né? A setilha, ela tem sete linhas. Deixa eu colocar aqui. É bem parecido com a setilha. Parece fácil. Não é tão fácil quanto. Só tem um pequeno detalhe. Você vai fazer o seguinte. Você vai botar a primeira linha livre. Igualzinho. Esse lado aqui tá vagabundo demais. Esse aqui, esse azul. A segunda linha rimada. A terceira linha livre. A quarta linha rimada. Então, um, dois, três, quatro. Quando chega na quinta, você bota um B. Que é uma segunda rima. Na sexta, você bota uma rimada com a quinta. E na sétima, você rima com o A. Pronto. A sétima é uma rima A. É o mesmo processo. Só que tem uma linha a mais. Entendeu? Uma linha a mais. Alguém pode dar um tema pra fazer aqui? Pra explicar. Vou fazer sobre comida. Pode ser? É... Sobre comida. Vou fazer aqui um sobre comida. A banana com canela. Paçoquinha. Pra comer. Um sorvete de baunilha. Um sorvete de baunilha. Um sorvete de baunilha. Não, tem sem ir, né? Em A. Ó. Uma banana com canela. Paçoquinha pra comer. Um sorvete de baunilha. Um suquinho pra beber, né? Um suquinho pra beber. 警ília com canela. Um sorvete de bagulho. Um suquinho pra beber. No calor que tá aqui. 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 Calma. Ah. Tá certo. Não tá certo. No calor que tá aqui... Agora tem que sem rimar em I. Que está aqui. Que que rima com Aqui. Ó. Vou tomar um açaí Vou tomar um açaí Aí ficou isso também Vou tomar um Exatamente, vou tomar um açaí Agora tem 100 E Vê só A banana com canela, paçoquinha pra comer Um sorvete de baunilha, um suquinho pra beber No calor que está aqui Vou tomar um açaí E Pra esse calorão descer Acabei em sério Você prefere para o calorão descer Ou pra esse calorão descer É, porque aqui vai ter pra esse calorão descer Pronto Pra esse calorão descer Pronto Esse aqui já é uma cepilha Frankenstein Não, porque depois Eu vou pegar isso aí e vou ter que digitar Isso Então a diferença da cepilha pra cepilha É que ela tem que sair Ela é uma cepilha engordada Ela tem aqui Essas duas aqui rimando entre si Então é assim Rimo as pares Estão vendo? As pares E essas duas rimam entre si Pronto Não tem bicho nenhum É o mesmo processo Então A banana com canela Passouquinha pra comer Um sorvete de baunilha Aí eu putei Baunilha Baunilha Que diabos Baunilha Acho que é o cansaço mental Um suquinho pra beber No calor que está aqui Vou tomar um açaí Pra esse calorão descer Açaí baixa o calor Açaí acede Energético Aquilo ali Aquilo energético Não sei se é de como é Gelado Bem gelado É rimar Mas tem que ter sentido Pronto Vamos lá Vamos fazer agora Sobre outro assunto Alguém pode fazer Outro cepilha Elaine Pode assumir Layline Por favor Pra mim Vamos ver outro assunto Me dê um assunto aí Minha irmãzinha Cabo Verdeana Diga um assunto Pra gente fazer Um assunto Um tema qualquer Cultura Muito bem Muito bem O tema é cultura Certo? O que é que vem na cabeça De vocês como cultura? Diga aí Carinhocra não disse nada Ficou caladinha Diga aí meu amor Diga alguma coisa Qual é o seu nome? Amanda Você é? Ange Ange Você é a Terezinha E? Keren Michael Valdir E Elaine Vamos lá Cultura Cultura é o assunto Vamos lá Como é que ficaria? Cultura Não está faltando cultura Você está Você está Tímida Aí está Não está Não está faltando cultura Ah é? Ah então pronto Não está Ele é que é Repentista Não é você Você está falando Você está orgulhando Ele Você vem aprender A cultura Do seu avô Ele deve estar Muito feliz Saber disso Você tem dúvida Disso Posso usar para ele Pergunte Então manda alguém Então manda alguém Vovô Tira uma foto Tira uma foto Dos cordéis Tira uma foto Dos cordéis Junto com os cordéis Vovô Vem aqui Tira uma selfie Estou aprendendo Cordel Para um dia Se arrepender Seu avô Deve estar orgulhoso Que vergonha Vergonha Mas se você Tivesse vergonha De quem ele é Vamos lá Cultura Faz uma frase Sobre teu avô Qualquer coisa Diga aí Sim Posso fazer o primeiro? Eu vou fazer uma homenagem a ele Você vai tirar uma foto E mandar para ele Certo? Um vovô paraibano O nome dele? Um vovô paraibano Eu vou fazer Para você tirar uma foto E mandar para ele Um vovô paraibano Dizem que é bom artista Qual o nome dele? O Newton Onde ele é? Ele é do São Domingos Do Cariri e Paraíba O Newton do Cariri É o que o Cariri tem Tem no Ceará E tem na Paraíba E também tem no Piauí O Newton do Cariri Um poeta nativista Um poeta nativista O Newton do Cariri Um poeta nativista Que a sua neta Amanda Que a sua neta Amanda Homenageia estando aqui Não tem 100 anos A neta Amanda Amanda A um cordelista Amanda A um cordelista Amanda Festejar o repentista Vamos lá Grava para mim Vai gravar para você mandar Para a sua parede lá Vamos lá Festejar o repentista Festejar o repentista Ele é repentista O repentista O repentista Está gravando Mas tem que filmar Filmar Faz um vídeo Eu estou economizando dados Deixa de pirangagem Pirangagem é Quando a pessoa está Economizar A sua necessidade Senhor O Newton Tenho orgulho da sua neta Amanda Que está aqui em Santa Catarina Honrando a sua tradição De poeta popular Ela está fazendo a minha oficina De literatura de cordel Eu sou a Lansal E sou da cidade do Recife Natural do Crato E eu compus para o senhor O Newton Essa seguinte estrofe O avô Paraibano Dizem que é um bom artista O Newton Do Cariri Um poeta Nativista Que a sua neta Amanda A um cordelista Amanda Festejar o repentista Salve O Newton Vou ensinar a sua neta A fazer Pugir de formas fixas Pronto Entendeu? Como é que ele é? Como é que esse velho é? Vamos falar sobre o negócio Senhor O Newton Posso pagar mais? Vamos lá E se fosse isso aí Musicado? Ah Agora fodeu Seria assim Vamos ver assim Vamos aí Vem pra cá Pra eu ler aqui Eu ler aqui Põe aqui Aí na estante Põe na estante Aí sai daí Claro Bate pra cá Bate pra cá Pra seguir Tá pegando? O vovô paraibano Dizem que é um bom artista O Newton do Cariri Um poeta nativista Que a sua neta manda A um cordelista Manda Festejar o repentista Eu poeta Eu poeta Codelista Nasci tudo Ceará Vou saudar o seu Newton Paraíba Seu lugar Sua arte muito viva Digo como patativa Cante lá que eu canto cá A um cordelista Não, isso aí De repente não tem que pegar Não tem que pegar Tá bom? Isso aí Na hora é feito caldo de cana Faz na hora Pronto Certo? Vê só É Incrível, né? Como é que tu consegue Na hora É porque é repentista Faz na hora Entendeu? Eu vou descobrir Senta lá Vou contar essa história Foi o seguinte Ele é um trovador O trovador É a denominação geral Daqueles menestrais da Europa Era o cara que sabia cantar E encantar Eles faziam muito briga de trovador Exatamente Puxa saco também Essas corretoras Para poder Sem a trova Sem a trova Sim, sim, sim O que os vetores que formaram A cultura brasileira São os mesmos Aqui e lá Exatamente A similaridade Entre a cultura gaúcha E a cultura nordestina É impressionante As coisas que tem A de boa e de ruim também É parecido também A ruindade também Parece muito Vou contar como é que foi isso Eu tinha um projeto De namorada Aninha Linda Ela casou com um amigo meu Terminou casado com um amigo meu Não vem ao caso Aninha Aí ela chegou para mim Queria fazer um trabalho da escola E me arrastou Eu disse Olha, vou para a Olinda Para você ver Como é o repentista Então aconteceu o seguinte Comigo Anos antes Um poeta da Paraíba Chamada Helena Alexandre Repentista e radialista A gente conversava pelo MSN A história nem nasceu Quando tinha MSN Já era, pronto Aí um dia ele chegou A gente conversando Porque a gente fazia parte De uma comunidade de poetas Nordestinos E ele era muito bacana A gente conversando comigo Aí ele soltou uma pilhéria Um negócio muito sacana Me ferrando Uma sextilha Aí eu peguei e respondi na hora Aí ele mandou outra Eu mandei outra Eu disse Peraí, Alá Você não é mais cordeiro Você é praticamente um repentista Aí ele ficou no meu HD Será? Não será? Eu digo Mas eu nunca cantei De improviso Eu fiz aqui Mas a velocidade Ele mandou uma Que ele mandava assim Digitando Aí um pouco caía 30 segundos caía Aí eu digitando Caía 30 segundos Praticamente a velocidade A velocidade de repentista Aí um belo dia Aninha pediu Para fazer uma ilustração Vamos lá para Olinda Só que em Olinda Os repentistas Trabalham lá São muito pobres Que sabem fazer o repente Mas não fazem parte Do circuito Porque campo profissional Nesse Brasil Tem os donos da bola O meio acadêmico tem O futebol tem E o repentista Não é diferente Então esse cara Ficou na sede de Olinda Aí chega um casal Essa moça Tão bonita E esse rapaz Tão formoso Aí começa a puxar saco Encher o saco E puxar saco de turista Aí os caras Passam e livrar Dos caras Dá qualquer merda Para eles saírem É assim Não porque Mas os caras Conseguem criar famílias Conseguem fazer a feira Pagar aluguel Com essa brincadeirinha Sabe De artista de rua Eu sou Da forma artista de rua Eu tinha um mercado Lá que enchia domingo Aí o que eu fazia O que eu fazia Eu tocava no mercado Com o meu som Deixava em cada mês No envelope Prezado amigo Prezado amigo Fazia brinquedo E de Edir Macego Edir Macego Na igreja Bota envelope Para o pessoal Colocar Oferta Então cada um Colocava E eu toquei no mercado Cinco anos Paguei muitas contas Lá e tal Comprei violão Esse violão aqui Eu comprei Rodando chapéu Em si Ficou um envelopinho Não estamos cobrando Não estamos cobrando Com o ver artista E são a seu critério Uma contribuição espontânea Com o trabalho De alançados Então eu faço isso Diga Os cantadores de feira Sim Sim São os repentistas Você tem Inclusive Me desafiando Desafiando você Quando a águia Começa a ficar Bem forte Um dia A mãe Ser reta E empurra Do ninho O outro Vai e volta E vai morrer Quer dizer A quantidade de mortes É zero Porque o medo De morrer E tem um negócio Jogar os leões Eu me joguei Os leões E deu certo O que achei interessante Que eu estava lá E chegaram os colegas Chegou o Sinésio Já infelizmente Já faleceu Quem é esse doido aí Esse é um cordelista aí Que faz repente Eu digo Não acredito Aí eles ficaram vendo Aí eu quero cantar com ele E fiquei Aí apareceram os turistas De São Paulo Um japa Ficou assim olhando Por que que tu não estás Com teu violão Com a viola Não porque eu sou cordelista O que é cordel Eu peguei e abriu Esse aqui Aí já vendia os cordelzinhos Para o Paulista ali e tal Aí eu sei o que é Porque eles se arrepentiam Qual é a referência Aí eu pensei Dessa aula Na hora De galera Vamos cantar uma décima Vamos cantar um galói Para Beira Mar E quando acabou Cheguei assim Agora vocês vão pagar Aí os turistas Estavam interessantes Que não era mais O cara enchendo o saco E lambendo o saco De turista Era dois caras Tirando um com o outro Sacaneando o outro Aí era um espetáculo Aí o rapaz Atoristado As Paulistas Porque como era o chapéu Enchei o chapéu de dinheiro Cheguei a alegre E disse Não, isso aqui é nosso Ele queria dividir Pela ética deles Quando se derruba um boi Todo mundo Eu digo Não, fica para vocês aí Então foi assim Que eu virei Repentista Me jogando aos leões Perdi o medo Então é isso A cultura popular Tem muito disso A espontaneidade Então vamos falar Sobre cultura ainda Vamos lá Vamos ler lá Vamos lá E o que é O Galócia Bela Mar Vou explicar O Galócia Bela Mar Quando acabar isso aqui Essa parte de Sestira e Sestira Eu vou explicar depois O que é a décima A Rocha Nó Vamos ver Sobre cultura Vamos lá Amanda Quer dar uma ideia Ou minha amiga A cultura popular Já está em sete A cultura popular A cultura popular Já está em sete Certo A cultura popular O que mais A segunda Pode fazer o segundo verso Quer fazer Terezinha A cultura popular Pede mais que uma vida Para conhecer Não Pede mais que uma vida Calma Aí está em sete Pede mais que uma vida Para a gente conhecer Certo A cultura popular Pede mais que uma vida Porque é tanta coisa Que uma vida só Não dá conta O sentido está aí Pede para a gente conhecer Agora tem que ser em ida A cultura popular Pede mais que uma vida Para a gente conhecer Tá, 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 ida Como é que ficaria? A cultura popular Pede mais que uma vida Para a gente conhecer Tudo nela contida Não Tudo que é nela contida Vamos lá Deixa que conversa Não se reprima Como diriam os menudos Não se reprima Mas o contida Está no feminino E tudo Não Não, nela contida Porque você fala da cultura Tudo Tudo Rima com rima Rima com rima Então tá Tudo que é nela contida Agora essas duas aí Eu tenho que remercer A cultura popular Pede mais que uma vida Pede mais que uma vida Para a gente conhecer Tudo que é nela contida O que mais? A ideia é essa Que é tanta coisa Que extrapola Um HD humano Chamado de cérebro Vamos lá Tudo que é nela contida Acontece pelas ruas Acontece pelas ruas Nas ruas Fica em seis Acontece pelas ruas Agora tem que ir Rima com ruas Você vai achar O que é Que é que ir Com ruas Acontece pelas ruas Então tem que ser em ruas Senão ela puxou a rua Então faz o seguinte Tira isso aí Apaga isso aí Pelas ruas acontece Porque é para poder Firmar mais fácil É para poder Rimar mais fácil Porque rimar com ruas É difícil Mas quando acontece É fácil Pelas ruas acontece Acabei Por causa da rima Não tem que rimar É o seguinte Agora Como acontece Pelas ruas Que acontece Pelas ruas Que acontece Pelas ruas Acontece Nesse mundo Nesse mundo Inteirinho Não tem que ser em S Pelas ruas acontece Tatatatata S Sim pode Hein O povo que assim Expresse Para caber em sede O povo que assim Expresse O povo que assim Expresse O povo Que assim Expresse Para caber em sede O povo que assim Expresse Rima com ida Tatatatata Ida Ó Não tem que ser em rima 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 Ó Vê só A cultura popular Ó A cultura popular Pede mais que uma vida Para a gente conhecer Tudo que ainda era contida Pelas ruas acontece O povo que assim Expresse O povo que assim Expresse Tatatatatata Tataida Caminha por rua florida Caminha por rua florida Pode ser Você tem que parar De se reprimir Não se reprima Caminha por rua florida É uma metáfora Vê caminha por rua florida Vê que coisa linda Muitas portas Muitas portas Aí fica o peira Caminha por rua florida A cultura popular Pede mais que uma vida Para a gente conhecer Tudo que é nela contida Pelas ruas que acontece O povo que assim Expresse Caminha por rua florida Aí Caminha por rua florida Pronto, é isso Paulista Deu um tema pra gente agora Minha amiga Amanda Um tema pra gente fazer Uma sépilha aqui Natureza Natureza Ó aqui Chegou legal Natureza Natureza tem várias abordagens Tem você admirar a natureza Você Falar dela Você falar de animal Defendê-la Etc, etc Como é que ficaria Meu amigo paulista Uma ideia de natureza Uma frase Tá, 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 tá Insete silva Diga aí pra mim Sobre natureza Diga uma frase só Diga uma frase Se passar A gente completa e ajeita Vamos lá Você Chegou a primavera Chegou Foi Já chegou a primavera Pra acabar em sete Chegou a primavera Fica em seis Eu conto porque meu ouvido é treinado Ouvido de músico Meu anjo Já chegou a primavera Chegou a primavera Tem seis Entendeu? Já chegou a primavera Tem sete O ouvido O ouvido é treinado Entendeu? Esse nego O velho aqui tem Em sete escola Dá aula de cordel 2004 Fiz a primeira oficina Só se for um Só se for um Uma dissonância Com a cognitiva Em alto grau Não é? Só se eu fosse do MBL Aí eu estaria Já chegou a primavera Já botou a primavera Fica legal E aí o que mais? Já chegou a primavera Diga aí É sobre a natureza O tema é a natureza Já chegou a primavera O que mais? Você acordou assim de manhã Outubro Primavera É primavera Vamos lá Já chegaria a primavera O que mais? E se tiver rima já Em seguida? Não O que você criar aí Vai ter que rimar Na quarta e na sétima Isso é invenção É uma construção Perene Já chegou a primavera Ele começou assim O que você diria mais? Já chegou a primavera O tema é a natureza É uma nova estação Perfeito Olha o genético Vou falando aí Olha o genético Paraibana Falando mais alto É uma nova estação Agora tem a natureza Já chegou a primavera Já chegou a primavera É uma nova estação O que mais? Sobre a natureza Vamos colocar Onde a vida brota bela Onde a vida brota bela Que maravilha Onde? Onde? Onde a vida Quando a vida Bota aí Bota quando Você quer quando Não sei onde Tanto faz Então quando a vida Brota bela Quando a vida Brota bela Agora tem senhão Quando a vida Brota bela Vamos lá Tem remanhão É fácil remanhão Vamos lá E renova E renova E renova E renova E semoção Renova a nossa emoção Renova a nossa emoção Agora Renova a nossa emoção É Renova a nossa emoção Aí eu vou agora Dar mais um Fazer pra caber Dentro do assunto Renova a nossa emoção Renova a nossa emoção Como é bela a natureza Tem que botar dentro do assunto Se não botar Eu estou colocando Como é bela a natureza Agora O que é que Como é bela a natureza Tatatatata Essa Tatatatata Fecha É Diga beleza Vamos fazer com beleza Tatatata Como é bela a natureza Tudo nela tem Certeza Tudo nela tem certeza Tem grandeza Tem beleza Tudo nela tem grandeza Tudo nela tem grandeza Mesmo que seja Inútil E senhão Tudo nela tem grandeza Tudo nela tem grandeza O que mais Tatatatata Para alegrar o coração Para alegrar o coração Pronto Muito bem Doutor Valdir Rapinelli Pronto Já chegou a primavera É uma nova estação Como é que é Quando a vida brota Bela Renova E renova A nossa emoção Tire-se Renova a nossa emoção Renova a nossa emoção Como é bela a natureza Tudo nela tem grandeza Para alegrar o coração Pronto É isso aí Ficou bonito Certo Veja só O que é que eu vou fazer agora aqui Propriou É Agora apague tudo Tudo Inclusive os índices Certo Certo Eu vou explicar agora O que é uma décima Certo O que é uma décima A décima é É pau Mas é bom Agora Só dizer uma coisa Diga Quando eu era pequeno No interior de Santa Catarina Colonização italiana Sim Décima Era Era Escritos que a gente fazia Numa folha Anônimo E botava por debaixo das portas Para fazer o que? Para ganhar o bem? Não Para falar mal dos outros É a mesma coisa Dá no mesmo É o mesmo? Não É uma das boas ideias Da literatura Tipo lá onde eu morava Saiu uma décima É uma fofoca Ah, entendi Ah, entendi Veja só É uma trovinha Se eu pegasse assim Dois versos Vou pegar uma ideia Do anterior Presta atenção Diga, amiguinha Não, só falei É porque não tinha o WhatsApp ainda Para ganhar o fim É, não tinha Mas tanto faz O ser humano A tecnologia só veio Turbinar as safadeiras Da humanidade Isso é para coisa boa Olha Se eu pegasse assim As coisas da natureza Deixa eu ver só Deixa eu pegar Esses dois versos aqui As coisas da natureza Nos alegram o coração Certo? Peguei a ideia Do outro verso anterior As coisas da natureza Nos alegram O Quer dar um modo Para um repentista As coisas da natureza Nos alegram o coração Isso é um modo É quando o cara Chega para um repentista E dá um modo São as duas As últimas linhas De uma estrofe E ele vai desenvolver O resto do verso Dentro daquela estética Então como é que Fica isso aqui? Isso aqui é a décima linha Isso aqui é a décima linha Do verso Isso aqui é a nona linha Da estrofe Ela tem mais oito Para cima Então Isso aqui eu vou chamar De C Isso aqui eu vou chamar De D Isso aqui eu vou chamar De D Isso aqui eu vou chamar De C E de C Isso aqui eu vou chamar De A De A Essa aqui eu vou chamar De B Essa aqui de B Essa aqui de A Quer dizer o seguinte Qual é a rima C? Qual é a rima C? Não é ESA A rima D não é ESA Então ele tem que ter ESA aqui E tem que ter A um E a um aqui A rima C é a um O resto eu invento Olha As coisas da natureza Nos alegrem o coração Ó A rima D é ESA A nona Então a oitava rima Com a nona A quinta E a sexta E a seta Uma rima com a décima E a um Então vamos ver Como é que seria? As coisas da natureza Nos alegrem o coração Como é que ficaria O primeiro verso? Qualquer verso Vamos fazer A ideia é essa As coisas da natureza Nos alegrem o coração Quem dá a ideia Do primeiro verso? Pode dar Vamos lá Sem ESA e Sem Eão Sem ESA e Sem Eão Exatamente isso aí Sem ESA e Sem Eão Esse Eão Vai ser aqui Mas não ali em cima Perfeito Diga aí Como é que seria A ideia é Essas coisas da natureza Nos alegrem o coração O que é que vem na sua cabeça? Diga aí Vem tristeza Essa hora Não Vem tristeza Então a tristeza Você vai usar aqui Mas não aqui É A coisa que eu perguntei Sem ESA Vamos lá Vou começar Vou fazendo aqui Vocês vão entender No raiar de cada dia Pronto Vou fazer aqui Certo? No raiar de cada dia Está em sede Abrindo minha janela Muito bem Qual é a rima B? No raiar de cada dia Abrindo minha janela A rima B é ela Eu chegando no Iela Eu chegando no Iela Vejo o povo com euforia Não é só mais complicado Difícil não Você não sabe O outro não aprendeu O outro não aprende esse Só que tem mais rimas O outro não tem Olha A sextida só tem um tipo de rima A septida tem duas A décima tem quatro Só isso É uma dificuldade É um jogo É como um jogo de videogame Não é ficando cada vez mais difícil Pronto Olha No raiar de cada dia Abrindo minha janela Eu chegando no Iela Vejo o povo com euforia Agora tem que ser criada A natureza recria Um passarinho Socorro A natureza recria Aí tem que ser ião A natureza recria Tatatatataão Tatatatataão Tatatatataeza As coisas da natureza Não se alegra o coração É assim que vale Entendeu? A recria A força da geração Está chegando bem A força da geração Outra aí A força da geração Pronto Vamos lá O que mais? Tem que ser ião A natureza recria A força da geração Várias flores pelo chão Isso Isso velho Soltou Legal Muito bem Camarada Muito bem Várias flores pelo chão Ô meu irmão Que maravilha Camarada Várias flores pelo chão Agora um Eza Tem gente que tem tristeza Vamos ver Mas Eu não Ponto Já melhorou Já melhorou O humor Eu não tenho mais tristeza Eu não tenho mais tristeza Perfeito Já tirou Já saiu legal Gostei da fuga Eu não tenho mais tristeza Das coisas da natureza Quer dizer que você sabe Que você está naquele negócio assim Na hora que você vai embora Tira uma nota baixa Na matéria de nido Aí fica Acorda triste Aí abre a janela Aí diz assim No raiar de cada dia Abrindo minha janela Eu chegando no hiela Vejo o povo com euforia A natureza recria A força da geração Várias flores pelo chão Eu não tenho mais tristeza As coisas da natureza Nos alegra o coração Você vem deprimido de casa Estou assim Um baixo astral arretado Aí está no campo Está o FFC Aí vê esse panorama aí Várias plantas A mangueira que veio da Índia Né Castanhola que tem lá no Nordeste É isso Entendeu? A ideia é essa As coisas da natureza Nos alegra o coração Muito bem Deixa eu botar mais baixinho Para que ela está lá E poder escrever Tá Tem que estar mais Arrochando o nó Copiou isso aí, Michael? Pronto Deixa eu baixar aqui Bem Essa décima aí Essa décima Ela tem Sete sílabas métricas Certo? Tem uma décima Chamada Martela Galopado Que ela tem Essa mesma estrutura de rima Que é Só que com dez sílabas Só que com dez sílabas E é muito comum Tem uma música Que Zé Ramalho gravou Que tem um mote Que faz assim Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer Sem a gente de dor Mulher nova, bonita e carinhosa Tem dez sílabas métricas Aí Zé Ramalho fez assim Ele e Otacílio Batista Numa luta de gregos e troianos Morelena, mulher de Menelau Conta a história que um carvalo de pau Terminava uma guerra de dez anos Menelau, maior dos infartanos Venceu Paris Venceu Paris o grande sedutor A população tebana A beleza atrativa de roxana Dominando um feroz conquistador E depois de vencê-la ao vencedor Entregou-se a pagã Mas que formosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer Sem sentido A mulher tem na face dos brilhantes Condutores, fiéis do seu destino Quem não ama o sorriso feminino Desconhece a poesia de Cervantes A bravura dos grandes navegantes Dominando a procela em seu furor Se não fosse a mulher mimosa flor A história seria mentirosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido A Meliã gravou, né? Essa é de Zé Ramalho e de J. Ciro Batista Isso são décimas? Essa é a décima de dez sílabas métricas O Rampi deve ter o teu folheto Para eu ler aqui para o pessoal O teu texto que eu te dei O teu quadril, o seu registro Tem um rapazinho Você fala do Virgulino Ferreira a música, né? É, final, mas eu não gosto do personagem Eu não gosto do personagem Porque eu omiti, fala no final Mas a música... Ele fez o... Vê só Mas no original está o Virgulino? Está, está sim Aqui está trocado Deixa eu ver aqui Não, é esse? Ah, esse aqui é o Virgulino Ferreira a música É, doutora Ah, pessoal, pessoal Isso aqui é o seguinte Deixa eu te falar uma coisa Já que tu falou que O Vácio de Vigulino Eu gosto do Lampião Não, eu gosto... Eu acho o seguinte Eu acho que o grande herói nordestino Foi Zumbi dos Palmares Foi o Vinagre do Abelino Foi o Frei Caneca Lampião, ele foi heróico Um cara muito macho Grande guerreiro Mas eu não cheguei ver Qual foi a causa que ele defendeu A não ser o próprio banditismo O cara passou a vida todinha Roubando Saqueando Estuprando Ele tinha um prazer Morro Que tinha um punhal Aqui no cara Até furar o coração Isso era a maneira que ele sangrava Você não come Porque ele sangrava um porco Bem Tem um texto do Zé Lins do Rei Sim Um pequeno livro Que se chama A Literatura do Nordeste Sim Vale a pena ler Ele dá o perfil do Lampião Que ele derrui o pau do Lampião Isso que o Alain está dizendo Bandido Vê só Isso aqui é a história De um grande amigo meu Que ele contou Uma história dele E eu transformei isso aqui Num folheto Diz assim O seu pai o queria em sacristia Sacerdote fiel ao Vaticano Tradição milenar de italiano Mas Valdir foi tirado por outra via Outro mundo maior Que percebia A igreja largou Do seu roteiro Para virar um doutor Bravo guerreiro Pátria grande Sonhar jeito latina Rampinero Largou de usar batina Para lutar pelo povo brasileiro E qual Frei Boff Saiu desta igreja Por não crer Nesta sua hierarquia Quis saber De outro modo De alforria Que o povo mais simples Tanto almeja Na América Latina Tal peleja Arde no calor Deste braseiro Um saber Que detona Um cativeiro Uma grande verdade Nos ensina Rampinero Largou de usar batina Para lutar pelo povo brasileiro Estudou Numa escola mexicana Onde fez um estudo Arretado Hoje tem Com ovo Um deutorado Que ensina De um modo Bem bacana O saber Que ele tem Nos engalana Pois Valdir Faz lembrar Da Sir Ribeiro Que mostrou Um Brasil Bem verdadeiro Onde tem Dos impérios Só Rampina Rampinero Largou de usar batina Para lutar Pelo povo brasileiro Hoje Dá só aula Hoje dá só aula E não faz missa Sacerdote Que foi Tem oratório Que ele fala Igual um padre Igualzinho Para ensinar Como foi real história A verdade das coisas Por premissa Um Brasil Tão elevado de injustiça O Valdir Rampinero Grande obreiro Do saber libertário É timoneiro Tudo assim Para nós Que diz cortina Rampinero Largou de usar batina Para lutar Pelo povo brasileiro A igreja perdeu O sacerdote Mas o mundo Ganhou um professor O saber Que ele traz Libertador Exercendo aqui O grande dote Sua história Que põe Um holofote O saber Que possui É um luzeiro O Brasil Seja urbano Obrejeiro Vai com ele Na saga genuína Rampinero Largou de usar batina Para lutar Pelo povo brasileiro Não tem mais Comunhão Nem paramentos E o povo Ali se confessando Tem a aula E tem a sala De aula Ele brilhando A mostrar por ali Ensinamentos Rampinero Viveu grandes momentos Aprendeu E ensinou Alviçareiro Nosso mestre É o galo Do terreiro O saber Quem nos traz Nos ilumina Rampinero Largou de usar batina Para lutar Pelo povo brasileiro Com seu ninho Do ourixno E ela Parceria Que faz Alviçareira Pela luta Da gente brasileira E Elare Tavares Também nela A Lovato E ao lado E ao lado Eram todos juntos Não é mais não E Lovato Ao lado Que revela Instituto Saber Assim inteiro O Iela Que é um grande Celeiro Do pensar Lá em Santa Catarina Rampinero Largou de usar batina Para lutar Pelo povo brasileiro E assim Abraçou Caos humanista Juntou Marx Com Cristo Nessa história Viu seu mimo Em sua trajetória E louvou Esse grande Comunista Rampinero De sempre Um ativista A plantar belas flores No canteiro Para o seu povo Livrar do cativeiro Seu saber Para nós É uma mina Rampinero Deixou de usar batina Para lutar Pelo povo brasileiro Lá no sul Do país Onde ele atua A criar Com saber A consciência A história Que é a sua ciência A verdade Dos povos Que cultua Ouve a voz Do seu povo Pela rua Do saber Ele é um guerrilheiro Dos conceitos De Marx Herdeiro E nas lutas Do povo Ele culmina Rampinero Largou de usar batina Para lutar Pelo povo brasileiro O seu pai O sonhou No sacerdote Ele foi E não ficou Pois não cabia Sua mente febril Ali fervia Vaticano O cão Como seu sócio Ele viu Todo tipo de negócio Que o clero O faz Como embusteiro Marxismo Virou seu cão Dinheiro E bom livro O ramp Hoje assina Rampinero Largou de usar batina Para lutar Pelo povo brasileiro Eu que vim Palestrando muito bem Numa tela Das boas Da internet O saber Das verdades Que reflete Pois em minha visão De ver além Conteio dos tombões Que dele vem Eu que sou cordelista E violeiro Aprendiz o que vi Ali primeiro E depois fiz poema Minha sina Rampinero Largou de usar batina Para lutar Pelo povo brasileiro Professor Seu doutor Eu agradeço Pelo espaço Das letras concedido O seu mimo Um cabra Aguerrido Pelo qual o senhor Tem grande apreço Anotei por aqui Seu endereço Visitar algum dia O companheiro Vou voar E chegar Aí ligeiro Do Hiela Que só tem O Hiela Que tem só gente fina Rampinero Largou de usar batina Para lutar Pelo povo brasileiro É o arretado É engraçado Eu fiz O Hiela Para mim é um sonho Um sonho Que eu estou realizando Hoje Vou contar a vocês Minha história Eu estava um dia Na internet Na época da pandemia Sem ter o que fazer Assim Aperreado Eu tinha show musical De quinta a domingo Tacava com uma mulher linda Chamada Suzana Amorim Suzana E a gente tinha Cinco shows marcados Aí Isolamento social Na terça Acabou Gostei De fim de semana Ficamos na AM Pontinhos Eu, ela E mais um monte de gente Então eu fiquei assim Muito tempo Para ficar Tirei todos os pelos Para evitar Contaminação Comprim máscara E álcool Aquelas coisas tudinhas Fiquei trancado Num quarto Fiquei E ficava a noite Sem dormir Aperreado E um dia Eu abri Uma tela Um amigo meu Me indicou E fez isso aí Era uma palestra Do Ninho do Urix Na jornada Bolivariana Ele Gilberto Vasconcelos Que é um gaiaco Que é muito engraçado Giba Aí eu achei O povo arretado Porque eu tinha visto Muita coisa antes Do PCO Do Partido da Causa Operária Rui Costa Pimenta E os sócios cristãos E eu Fui ver Eu vi que era A visão diferente A visão revolucionária Mas com outra solução O mesmo diagnóstico Mas solução Então Depois dessa aula De Nildo Essa palestra Da jornada Bolivariana Eu vi uma aula De Vapinelli Sobre os povos Da Mesoamérica Ele explicando Como foi A colonização espanhola A violência Que praticaram Contra os povos Originais E a partir daí Eu comecei a vapear Podem dar aquele caderno Minha amiga Por favor Esse caderninho Está aí embaixo Por favor Esse aqui Veja só Então Eu mandei um e-mail Eu pesquisei Na página E vi o e-mail Do Iela Isso Já o caderno Isso Aí eu Passei um e-mail Para o Iela Com um poema meu Baseado No que eu ouvi Numa palestra Obrigado querida Aí Uma senhora Chamada Elayne Tavares Está aí na nossa frente A professora Jornalista Ela leu E me respondeu assim Alan Eu posso publicar Esse seu poema Na página Publica Mas bota meu retrato Bota meu currículo No contato Para o povo saber Quem eu era Aí ela colocou Na página do Iela As pessoas Ficaram Chamando e tal Duas semanas depois Recebi assim Eu adicionei o senhor Adicionei Nildo E perguntou Que era preciso falar contigo Ele estava fazendo Um programa chamado Estado da Arte Que era Era um programa Da RB Não era nem do Iela Era do RB Que é uma tendência Marxista bolivariana Dentro do pessoal Que ele fazia parte Na época Aí eu tinha Eu tinha visto Quatro programas Antes Um com Rafael Outro com Outros artistas E tal Aí ele ligou Para mim Aí eu Puxa O que é que eu vou falar Eu não sou uma pessoa De cultura acadêmica Que eu não tenho Informação Não tenho título Universitário Eu sou só Um artista popular Isso não Mas a gente vai montar Eu não quero roteiro Não velho Você pergunta o que você quiser Eu respondo o que der na telha Comigo assim É feito como isso aqui Isso aqui Eu não programei Absolutamente nada Só a sequência das ações Aí o Valdir falou de décimo Eu estou aqui De acordo com vocês Então amanhã Quem não tiver Presente Às 18h30 Na próxima Não vai ouvir isso aqui E eu quero Declamar Para todos vocês Registrar aqui Na câmera Isso aqui é o seguinte A Elayne Vamos lá A Elayne Amiga Lhe agradeço Que postou pela rede Meu poema Pois gostou Eu mandar aquele tema Não se ela Meu povo Grande apreço Conheci e gostei Desde o começo Vendo o tema Na tela Bem certeiro Espalhei Divulguei Este celeiro Do saber Da cultura Que ilumina O Iela Em Santa Catarina Baluarte Do povo brasileiro 20 anos 20 anos Que faz Desta jornada O Iela Chegou Pois foi urgente Estudar Para mostrar Para nossa gente A história Do povo É revelada Discutida Por gente Camarada De saber Tão profundo E verdadeiro Como fez O doutor Darcy Ribeiro Cuja obra Tenaz Que nos ensina O Iela Em Santa Catarina Baluarte Do povo brasileiro O Ourix O nosso presidente Provocou Pensar Por tantos anos E mostrar Como fazem Os tiranos Que não querem Brasil independente Instituto Saber Tão envolvente Com debates De um povo Companheiro O Brasil Será galo No terreiro Quando então Detonar Toda rapina O Iela Em Santa Catarina Baluarte Do povo brasileiro Conheci numa tela De internet Cultural Foi choque Nesta hora Me inscrevi No canal Vem sem demora E virei do Tiela Um bom Tiet Rampinelli Chamou no tete a tete Para falar Do seu mimo Um guerreiro Uma prosa Orix fez ligeiro Pondo foco Na cultura nordestina O Iela Em Santa Catarina Baluarte Do povo brasileiro Consciência de classe Ensinando Para mostrar Para essa gente Brasileira Pátria grande Ideia Alviçareira Instituto Estudos Informando Para o Brasil Não algum dia Despertando Para levar-se Do julgo Do estrangeiro O saber Sendo nosso Timoneiro Libertar Nossa gente Que é latina O Iela E ela em Santa Catarina Baluarte Do povo brasileiro Instituto Vou gente Lhe saudar Com o poema De vato nordestino O martelo Que diz Assim defino Em Floripa Eu vejo Venho para mostrar Do meu povo A cultura popular O cordel Que nasceu Do violeiro Pelo mundo Que segue Bem inteiro A jornada Pelene Não termina O Iela Em Santa Catarina Baluarte Do povo Brasileiro É isso aí Companheiro Não importa Para torar Certo Então veja só Então a gente Vai continuar Com essa décima Que é a parte final Valdir Rapidado Perguntou para mim O que era Um galope A beira mar Um galope A beira mar É uma décima Que é complicada Porque ela tem Um de sílabas métricas Em vez de ter dez Aquela do García I Que você cantou Tem várias Tem várias Então ela tem Uma tônica Na segunda Na quinta E na décima Primeira E o mote é assim Nos dez de galope Na beira do mar Vou cantar aqui Uma que eu fiz O canto do mundo No verso somente O gesto e a mente E o pinho na mão O tempo poeta Um verso A canção O ponto Ponteia Aponteia O repente O verso De verso Que chega de frente Viajo e chego Do mesmo lugar E assim Na palavra Na lavra Cantar Galope Seguro Da minha viola Aqui nessa hora Meu verso Decola Cantando Galope Na beira do mar Saudão Saudando cardoso O peito Bandeira Assis Ferreira Palavra bendita Meu patativa Com toda escrita Aqui na loucura Jornalista Jornalista Eu faço Eu faço um repente Pois sou cordelista Momento bonito Que eu tô me tocando Fazendo o meu verso Que eu sigo inventando Galope ligeiro Pra o povo escutar Para o meu Brasil Poder exaltar Falar do seu povo E da sua cultura A alma do povo Perenê tão pura Cantando galope Na beira do mar E pela latão Cheguei Foi voando E seu afafael Que me hospedou Um cara bacana Também me tratou E nesse momento Que eu tô inventando Um verso bonito Vou improvisando Pra Maicon e Helena Poderem me escutar Um verso bonito Que eu quero inventar Tirando poemas Da minha cachola Eu vou dedilhando Na minha viola Cantando galope Na beira do mar Na beira do mar Cantando galope Na beira do mar Eu fiz um bojo Um bojo, né? Aí, exatamente É A mãe vai falar Sobre o nacionalismo O nacionalismo Que Ela é sobre imperialismo, né? E Eu lembro que uma vez Eu fui fazer uma loucura Em casa Com raiva dos meus filhos Que meus filhos Saíram na porrada De casa E eu não quero mais saber De briga Deu um soco Num guarda-roupa Quebrei a mão Quebrei a mão Aqui Fiquei sem tocar violão E naquele sentimento De tristeza De ficar avariado Eu escrevi um poema Chama-se Americano Alhando Deixa eu achar ele aqui Pra declamar Cadê ele Tá ali Esse aqui Tá em Sepilhas Tá em Sepilhas Segundo Glauber Rocha A cultura Nasceu na Grécia E morreu nos Estados Unidos Na América Aí Ele fez assim A cultura americana Há muito tempo invadiu Com um monte de lezeira Pelo mundinho no Brasil Já tô ficando arretado Com tanto lixo enlatado Ora onde já se viu Tem o Hulk esverdeado Que custou tantos milhões Ele grita feito louco Perrando a plenos pulmões Grita tanto Quase engasga Pois a calça Nunca rasga Fica apertando Os colhões E tem heróis Bem machões Menos como o morcego Amigado com o boizinho Com o hobby Tem a canchego Mas só tem herói Branquelo Não tem herói amarelo Sem falar que não tem nego Tio Sam Não dá sossego Na cultura invasão Na canção e no cinema Polui a televisão Homem-aranha Rock-clipe Frio Willis Homem-flipe E vai andar Meu bestalhão Deixa eu ver aqui Agora tem que ser A memória auxiliar Stallone é um bundão Schwarzenegger é outra bosta No mundo tem tanto besta Que apreciei que gosta É bala e tanta porrada E o conteúdo é de nada É nisso que se aposta Ali não é a proposta Empurrar ideologia Fazer de bom mocinho Que é bandido da CIA A imagem que convém Mostrar a imagem do bem É essa teoria É uma tia Superman é um tabacudo Jerry Lewis um retardado E Popeye é um chifrudo Leva a gaia da magrela Viz brigando por ela Com brutamontes barbudo E como a tapa Ele estuda Ocupando a meninada Viciada em TV Vai ficando alienada E no lixo Você vicia Consumindo porcaria Vai ficando abestalhada E por falar da negada Mas que o Jackson Mané Ficou branco Feito tal Que com cara de mulher É chegada a sodomia Praticou pedofilia Você não quer quem não quiser E até quando se puder Empurra o lixo Insano Mas existe Quem combate Como meu mestre Ariano Da cultura brasileira Vai levantando a bandeira Contra o lixo americano Pôs pior a cada ano A invasão cultural No cinema Até na dança Na expressão musical E abastado o português Com tanta coisa em inglês Na prosódia nacional E o papaca Ashlikhal Milkshake de cultura No mundo globalizado É só essa impostura Tudo americano Alhado O resto Todo esmagado Da noite Desta ditadura Meu coração Não atura Resiste Qual o Don Quixote A imposição Do gigante Em nós Que é dentro Darbote Somos Monteiro Lobato Mas que diz De um literato Que nos legou O grande dote E aqui termina Sem morte Esse versinho Febril Falando das fuleiragens De americano Imbercil Viva minha gente brejeira E a cultura brasileira Só muito mais Meu Brasil Foi tão bom Porque eu paguei Pensão alimentícia Com esse cordão Eu vendei Com sua peste em Recife Eu paguei Pensão alimentícia Eu comprei Cordas para o violão Que estava velho demais Só não fiz beber Cachaça Porque eu tinha parado De beber Muito bem Qual o seu nome Companheiro Chegou agora Estava aqui Direto do Rio Vermelho Neste desta ilha 45 quilômetros Um cano da pia Estourado Larguei tudo Só para ganhar Aqui de curtir Tá bom Largou um cano da pia Um cano da pia Estourado Pois é Vou fazer um mote Para ela Um cano da pia Estourado Um cano da pia Estourado Vamos lá Apaga por favor Para mim Vamos lá Vamos contar a história Você veio do outro lado Da ilha Apaga tudo Para mim Porque eu quero que você Bote um ar Apague tudo Porque você é mais baixinha Quer dizer, menos grande Que eu Você é mais baixinha Você é mais baixinha Que eu Você bota um ar Lá em cima Quando você alcançar Um ar mais alto possível Bote um ar Um ar E um traço Quando você alcançar Um ar Não, não Bota mais embaixo Bota mais embaixo Cadê a Essa aqui Está ruim Essa está aí A boa está aí A boa trouxe de Pernambuco Essa é ruim de vocês A minha veio de Pernambuco A boa trouxe de Pernambuco Bota fora Joga fora Joga no mato Isso aí ABB ABB AA Cama da pia estourada CC, calma CC DD DD DD, DD 2D DD doido DD DD E C Agora no primeiro D Um cano da pia estourado Com cano da pia estourado No primeiro? É Nesse aí Nesse D Com cano da pia estourado Veio ver a oficina Qual é o seu nome? Estela Davi Estela Davi Parece sionista Mas não se engane Isso é comunista Pois é Valdir Rampinelli Ele era padre E hoje é comunista Sim Eu era Meu nome é Allan Kardec Eu era espírita E só conveni comunista Com 20 anos Eu larguei Allan Kardec Vê só Estela Davi Estela Davi Que não é Estreta Davi Não é sionista Não se engane Ela é comunista Espera aí Ela não Embora o nome O nome dela é Estela Bota lá em cima Vamos fazer o primeiro O nome dela é Estela Mas não se diz sionista Segundo verso O nome dela é Estela Mas não se diz sionista Agora quer que eu vá com sionista Agora falando comunista Ela é Não se engane camarada Ela é comunista Não, não, calma Calma Vamos calma O nome dela é Estela Mas não se diz sionista Ela se diz comunista Agora tem que ser em ela Rima com ela O nome dela é Estela Mas não se diz sionista Ela se diz comunista Estela Davi revela Estela Davi revela Estela Davi revela Visitando Nossa e Ela Para cá, para cá bem ela Como é que funciona? Não tem que entender bem Como é que funciona? Nossa e Ela Cai em Santa Catarina Catarache Catarache, né? Uma fera, essa menina Eu fico lisonjeado Com o cano da pia estourado Veio, veio a oficina Eu vou cantar Vou cantar isso aí Depois vamos pegar Vou guardar um moto Vamos fazer isso aí Está Estela Davi, né? Estela Davi que não é sionista Estela Davi não é sionista Mas se fosse Estela conhece Estela, tudo bem O nome dela é Estela Mas não se diz sionista Ela se diz comunista Estela Davi revela Visitando Nossa e Ela Cai em Santa Catarina Uma fera, essa menina Eu fico lisonjeado Com o cano da pia estourado Veio ver a oficina Tira o com Cano da pia estourado Pode tirar Pronto Cano da pia estourado Veio ver a oficina Apaga agora tudo Menos ao menos o mote Apaga do primeiro D para cima Como é que houve? Você veio de como? Você veio de como para cá, Estela? Veio de bike? Veio de que? De jumento? De cavalo? Eu vim de um bermoto Pronto Vamos lá Ela vim de um bermoto Conta a história dela Conta a história todinha Para ver a gente Eu vi rimando inclusive Na garupa da moto Ah meu Deus do céu A hora que eu fosse chegar aqui Foi? É Mas isso não dá muito certo Dá certo Você pode conquistar um potoqueiro Para casar com ele Quem está dizendo? É Então É Você faz Já faz poesia de cordão? Você faz Eu faço poesia Então 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 Eu quero que você Declame uma poesia Só aqui para nós Aqui para registrar Venha bem-vinda Bem-vinda aqui por favor O que você quiser fazer Você Você vem Vem cantando um potoqueiro Você vem seduzindo um potoqueiro Numa moto Não Vamos lá Não é para escrever Eu prefiro escrever primeiro Quer escrever? Não faça um tempo que você tem memória Porque facilita para ganhar tempo aqui Tá Deixa Desculpa que eu estou chegando agora Mas o que que quer dizer O A B Ou essas letras? Isso é um esquema de rima Veja só Explica o que é isso aí É Esse Parte de baixo Cando da pia estourada Estourada Veio ver a oficina Isso aqui é um monte Isso quer dizer que essa rima C é Ina Então tem C Ina Não tem C E onde tem D Rima com A Lá em cima eu crio Então Cando da pia estourada Veio ver a oficina Vamos lá então Vamos lá Elayne Vamos lá Rimando para o motoqueiro Primeiro né Rimando para o motoqueiro Para o motoqueiro Rimando para o motoqueiro Rimando para o motoqueiro Ela vem falando Ela vem rimando para o motoqueiro Imagina Na orelha Rimando para o motoqueiro Na orelha Fez poesia Rimando para o motoqueiro Na orelha Eu pensei que eu era Eu nunca fiz isso Mas nem eu chegar Na orelha Fez poesia Tá Daí sobre o trajeto Sim Chegou a reta verde Atravessou dois morros Reta verde Não Chegou na universidade Calma Não não Ia Em sete sílabas Ó Orelha fez poesia Andou pela rodovia Pegou rodovia Andou pela rodovia Rodovia poética É poética Certo Andou pela Rodovia Andou pela rodovia E fez um verso inteiro Marro com o motoqueiro E fez um verso inteiro Que além de ter De ser dinheiro Ela com determinada Você vai entender Como é que funciona E fez um verso inteiro Até que chegou ligeiro Até que chegou ligeiro Com escrita feminina Aqui tem hino agora Com escrita feminina A poesia que assina O motoqueiro ligado Ficou ligado O motoqueiro ligado Cano da pia estourado Veio ver a oficina Pronto Peguei a ideia dela Entendeu? Entendeu? Não, eu entendi E aí Não, eu vou te mandar O que eu Tá bom Então vai Muito bem Beleza O que é que ela fez? Vê só Aí vê essa história Então vê só Então aqui é o mote Então quer dizer o que? Que a rima C é o que? Não é ina? Então onde tiver C é ina Onde tiver D é ado Então ficou Rimando para o motoqueiro Na orelha fez poesia Andou pela rodovia E fez um verso inteiro Até que chegou ligeiro Com escrita feminina A poesia que assina E o motoqueiro ligado Cano da pia estourado Veio ver a oficina Pronto É isso Então não tem mistério Não tem mistério Certo Vocês estão lembrados Como é que faz a cestilha? A cestilha xa, 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 xa Então eu vou pedir para ela Colocar o xa, xa, xa Vocês vão criar Coletivamente aqui De acordo com vocês O que quiser Vamos lá Bota aí Apaga isso aí Copiou? Michael Vamos fazer agora Um retrospecto Criando em cada estilo Uma para a gente encerrar Eu vou pousar para decolar Decolar para aquela parte O avião vai assim Chega aqui Deixa eu perguntar uma coisa Diga Xa, 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 xa Foi muito cantado Desses versos populares Não, populares não Porque ele Ele é uma Ele quer dizer Alguns podes populares Que conheceram a obra Eu sou um que cantei a obra dele Eu tenho muita coisa sobre ele Eu fiz muita coisa sobre bandeira Muita coisa mesmo Agora eu não sei Se os outros fizeram também Eu não sei Que dê essa informação Se eu falo por mim Eu já Já tem um poema dele Que ele fala assim Se quer sentir a felicidade de amar Esqueça a tua alma A alma é que estraga o amor Só em Deus que ela se encontra Em Deus ou fora do mundo As almas são incomunicáveis Deixa teu corpo entender Se contra o corpo Porque os corpos se entendem Mas as almas não Isso é bandeira A arte de amar Eu fiz um poema Nossos corpos se entendem Mas as nossas almas não Peguei ideia dele Certo? Bandeira fiz isso Eu quero que vocês criem agora Se eu interferir Se eu não dar nenhuma Vocês vão escolher um tema E vão fazer um assistido aqui agora E eu vou ficar só assistindo agora Tá bom? Eu acho que tinha que ser O tema tinha que ser O Alonçado Pode fazer Pode levar a vontade Vou, vou Dá aí a primeira frase Agora eu me esqueci É 7, né? É, espero que o livro O Alonçado é de poeta do Caribe Ah, como? Alonçado Mas não tem 7 Tem mais que 7 Não, tem que ter 7 Vamos corrigir Alon 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 vem do Cariri Alon vem do Cariri Tá aí, tem 7 Alon vem do Cariri Não interfere Sim, mas é porque Ele só ajusta Só a médica Não dá pra ser Alon um alado do Cariri Não é mais Passa, passa Alon vem do Cariri O que mais? Alon, tatatatá Isso O que mais? Esse aí que te puxar Tem que ir mal Alon vem do Cariri O que mais? Palestrar aqui Palestrar Não, mas não tem que ir mal por cima Não tem que ser outra coisa Palestrar aqui e agora Palestrar aqui tá pequeno É pequeno Palestrar aqui e agora Pode colocar Palestrar aqui e agora Eu tô pegando a ideia Palestrar aqui e agora É limite de 7 sílabas? 7 sílabas Exatamente Agora essa é a 4 É sem rima E aí o X tem que ir mal por cima Não, o X não O X é livre É livre Ah, que verdade Alon vem do Cariri Palestrar aqui e agora Agora tudo vai ser A hora, a hora, a hora Não, a hora vai ser Naquele A e do outro A Alon vem do Cariri Palestrar aqui e agora Carregando seus refeitos Carregando seu refeite Perfeito Aí tá metrificado Certinho? Carregando seu refeite Ela tem que ir mal Com uma hora Agora, né? Carregando seu refeite Tá, 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 tá A hora Carregando seu refeite Chegou sem demora E chegando sem demora Pra caber em 7 E chegando sem demora Ai, mundo do tempo Pra caber em 7 Porque chegou sem demora Fica em 6 E chegando sem demora Pra ele chegando sem demora Agora esse X é livre E o outro é minha hora Fechou Um grande cordelista? É um grande cordelista É um grande cordelista O grande com a conta Só só de lado, né? É um grande cordelista Agora tem que ser em hora Valeu Um grande cordelista Tá pequeno, sabe? É um grande Então, sendo um grande cordelista Pode ser? Sendo? É, pode colocar Sendo um grande cordelista Pode colocar Sendo um grande cordelista Obrigado pela deferência Agora tem que ser em hora Preenche nossas horas Não Não Ficou pequeno? Ficou ruim Não Preenche Carrega esta hora Pode ser Não, peraí Vou dar uma frase melhor Vamos lá mesmo Vamos ver Para o senhor e para a senhora Para o senhor e para a senhora É Legal Entendeu? Para o senhor e para a senhora Bom, isso aí é seu estilo Essa frase Isso aí Se redondire é maior Certo? Como é que você conta? Você conta até a tônica da outra palavra Até o Tancílio Conta a palavra É a tônica Né? A vez do Cariri Aí tudo bem Cariri é É É É É Cariri Palestrando aqui agora Agora é a tônica, né? Carregando seu repente É a tônica Seu repente E chegando sem demora Né? Sendo grande Poder a lista Para o senhor Para a senhora Vamos Apagou o copiou Vamos fazer outra Agora vocês fazem outra Não, deixa o x e o a embaixo Agora vocês vão fazer tudo sozinhos Eu não quero mexer Escolhe o assunto da Elayne Você é nosso jornalista Elayne é a velha rainha Aqui do Diga aí Diga aí Vamos lá Tem um tema Ah, tem tantos Diga um tema Sei lá Cultura popular Ah, pode Pode falar A cultura popular Pode começar primeiro lá Você colocou A cultura popular Tá em 7, né? A cultura popular O que mais? A cultura popular O que mais? A cultura popular É o tema, né? Vamos a banda Foi chegando no Iela Foi chegando no Iela Bom, muito bem Elayne Vou contatar com você Para ser parceiro Foi chegando no Iela Feita do povo pro povo Como é? Feita do povo pro povo Feita do povo pro povo Feita do povo pro povo Perfeito Feita do povo pro povo Maravilha Agora tem que ser em ela A cultura popular Foi chegando em ela Feita do povo pro povo O que mais? Perfeito Vamos lá, Terezinha Feita do povo pro povo Vamos lá A América se revela A América revela Pode colocar A América revela A pátria mãe Ela revela A pátria mãe Ela revela A pátria mãe A pátria mãe Ela revela Pode ser A cultura aqui Tudo bem A pátria mãe Ela revela Pronto Agora A pátria grande A pátria grande Ela revela Pode ser A pátria grande Ela revela Pronto Aí um livre E outro em ela Na canção do Alan Salles Na canção do Alan Salles Na canção do Alan Salles Tem que ser Tatatatatata ela Para ela Na canção do Alan Salles Essa cultura Essa cultura é tão bela Essa cultura é tão bela Muito obrigado Hoje eu não vou dormir Para depois Essa frase Pois não A definição das sete sílabas Me faz lembrar Do método Raikais O Raikai tem Cinco Sete E cinco Raikai é isso Cinco Sete 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 Muito bem Veja só Um exemplo aqui de setilha Que eu vou fazer Isso aqui O que eu negociei minha fonte O que é minha fonte A minha fonte pode ser Qualquer assunto que aparecer Na minha frente Estou fazendo poesia Uma vez um amigo meu Me deu um livro Chamado livro de pedra do Pasquim Tinha um cara Que era tão feio Mas tão feio Que se ele tivesse um irmão gêmeo O mais feio ainda era ele Imagina Aí eu escrevi isso aqui Malaquias e a Bonitona Que é uma história de Amor Terror Humor E sexo Diz assim A sorte da formosura Anda em torta as rodovias O caba se nasce feio Nem fazendo cirurgias Feio nem de corpo e cara Pouca gente se compara A um tal Zé Malaquia Filho do Vezacaria Com nena do limoeiro Desde os tempos de menino Pra que dando no terreiro Tinha dois olhos de coruja Uma boca de tronça e suja Era feio por inteiro O tempo passou ligeiro E o Zé virou rapaz Magro Feio de espinha Feio feito um satanás Gago e malamanhado E com todo o predicado Que a feiura é capaz Mais de vinte ele faz Sem ter uma namorada Com dezoito Foi na zona Pra dar uma furonfada O pai dele Que pagou Uma que topou Dar com ele uma transada Essa quenga apavorada Encarou Zé Malaquia Que fungava feito porco Por cima dessas estrias E deixou de ser donzelo O mocorongo amarelo Fartou-se dessas orgias Nas festanças Nas furias Pra dançar Ninguém tirava Amoado pelos cantos A festa toda ficava O jeito era beber cana Tomar uma carraspana Já que com ninguém dançava Só quenga que encarava Cabafé esquisito Pra arrumar qualquer trabalho Foi um cabra bem aflito Trabalhou como carteiro Pra no fim virar coveiro Parecia estar escrito Usava um terno bonito Pra passear na cidade Mas a roupa não faz monge Essa é a dura verdade Com feições assim sombrias Pra namorar as gurias Só se fosse caridade Prazer e felicidade Ser portador de feiura Foi morar no cemitério Mas não foi em sepultura Ali mesmo seu trabalho Foi morar quebrando galho Vejam vocês que loucura Numa noite bem escura Foi no bar de Simeão Jogou lá muita sinuca Tomou várias com limão Depois apastou porrinha Bebeu mais caipirinha E conhaque de alcatrão Voltou pra casa então Namorada de pé junto Pra junto da vizinhança De um monte de prisunto Lá ninguém se importaria Da estampa que trazia Sabemos ser defunto Continuando o assunto Uma mulher avistou Bem perto da sua casa E junto dela passou E para sua surpresa A rainha da beleza Com esse cabra falou Ele não acreditou Naquilo que acontecia Foi puxando mais conversa Um clima entre os dois surgia E nesta noite de lula Ela parada na sua O cabra se derretia Conversa solta corria O clima foi esquentando E num beijo bem colado Eles dois se atracando O caso ficando sério Lá mesmo no cemitério Que acabaram o trapanto Nem os mortos Respeitando Numa catacumba Deram a primeira A segunda Na terceira Refizeram E no fim Os dois cansados Os seus corpos Pensoados Nem ligaram O que fizeram Palavras doces Eles disseram Mas o Zé tão curioso Como a mulher tão linda Deu para ele Tão feioso Mas isso não importava Ele se refestelava Transou ali Tão gostoso E assim Zé assombroso Perguntou para a parceira Se ela não tinha de medo De cemitério A parceira Afinal Ela encarou Na catacumba Transou Toda lépa de fagueira Ela disse que besteira Foi coisa tão criativa Nós trepamos sem temor Esse lugar me cativa O ambiente é funério Mais medo de cemitério Eu tinha Quando era viva Uma coruja noitiva Um voo rasante deu Sem morceio Revoaram O vento ivante Correu Relampeou trovoada A mulher malassombrada Sumiu Desapareceu Quando o dia amanheceu Zé ali Meditabundo Mas não falou para ninguém O segredo mais profundo Quando chega a lua cheia Zé feliz Esfala peia Uma mulher Do outro mundo A história não é minha Essa é uma piada Uma piada Do livro de piada do Pasquim Que eu peguei E fiz a A minha história Vamos lá Minha amiga Lá em Recife Eles atacam mesmo Porque foi o seguinte Um governador queria Agilizar para a obra De um porto De swap Então ele tinha que fazer A dragagem de um rio Aí o filho De uma vez De uma drag Usou dinamite Aí quando ele usou dinamite Ele matou a fauna Microfauna marítima Da forra do rio E matou a microfauna Matou o camarão Matou o peixe O tubarão Vinha comer peixe A tubarão É um peixe vivípera Um peixe que tem Um chioto dentro dela Ela tem uma espécie útero Quando ela ia pegar Se alimentar na forra do rio Não tinha rio Ela foi para a praia de Boviagem Comer perna De Entendeu Então uma degradação ambiental Um crime ambiental Gerou um desequilíbrio ambiental Então o tubarão O que acontece Ele passa Ele sai da forra do rio Pega o canal da praia de Boviagem Até o Pina O que acontece Que o tubarão O ser humano Não faz parte da alimentação dele Quando ele morda Ele pensa que é uma foca Aí ele costa Aí ele arrancou Aí ele arranca um braço Uma perna Uma panturrilha Às vezes borde Numa coxa Arrebenta a fama moral Pernambuco É recordista Mundial do ataque Tubarão Perde para o Golfo do México Perde para a Calipórnia E perde para a Austrália Sabe Mas nós estamos Isso aí Já morreu 17 pessoas Morreram de graça Por causa disso Tem uma porrada de gente Vários surfistas Que são os idiotas Que botando aviso na praia Entraram Perdendo o braço Perdendo perna Entendeu Hoje anda de prótese Amanda Vamos lá Fala aí Para dar isso Eu gostei muito Da oficina Eu gostei de aprender Muito sobre o cordel E sobre o repente E sobre toda a estrutura Eu mandei o vídeo Para o meu avô Ele agradeceu Minha avó mandou dizer Que ele ficou emocionado Sim Você queria o que? Você queria o que? Está vendo como é que é? As coisas Como é interessante Usar a internet A nosso favor A internet não é só O veículo dos idiotas Não As pessoas sábias Têm que usar Não fosse a internet Eu não estaria aqui hoje Por causa da internet A Infovia me trouxe até aqui Quer dizer E concretamente Foi a Latam que trouxe Mas a Infovia Foi quem? Minha amiga É Kelly, né? Não A Kelly é ela Kelly é ela Você vai Perdão Não gravei Perdão Eu sou o Ange Ange, certo Desculpe Eu gostei muito Eu também faço parte Do coletivo de cultura de rua Que te falei Com os doutores de Sousa Estão no movimento Infelizmente Que é uma instituição Vem dessa importação Nesse movimento do hip hop Meu filho faz parte E eu acho arretado Sabe por quê? Porque ele sabe fazer cordel E faz hip hop safadeza mesmo Mais velho Tu é pai de Rapadura? Não Eu sou pai de Rafael Rafael Gajim Que é um MC Que hoje está embarcado Ele está hoje em Barcelona Dentro do navio Cozinhando pra gringo Eu odeio a gringo Ele está lá Ganhando dinheiro de gringo Ganhando dinheiro Pra poder montar o restaurante dele Na quinta De uma pessoa Mas é um Meu filho é um grande É um grande Batalhador E fabuloso Só que sabe por que ele foi afastado Do meio do rap? Porque ele não fica no lugar comum Ele foi feito pai Ele é rebelde Ele não segue a formatação E ele faz cordel Igual o pai Não publica Não ganha dinheiro Porque ele não quer Mas sabe fazer Se ele precisar Ele vai fazer Nada contra Eu acho assim A gente tem que entender uma coisa O destaque já foi feito A invasão cultural está aí E não tem como Agora a gente tem que usar A nosso favor Porque de qualquer maneira É em nosso idioma É a nossa temática É uma ferramenta Como outra qualquer Eu acabei de usar Com uma ferramenta Eu toquei um blues Esse da López Beira É um blues Que é uma ferramenta musical Dos negros americanos Do povo que mais lascou lá Foram os negros Os negros americanos Porque a diferença dos negros Da América do Brasil É que eles ficaram segregados lá Lá não teve A miscigenação Teve mais num grau Muito menor do que no Brasil Eles são só 12% Do povo americano E são 80% Dos presos do país Entendeu? É isso A diferença Eu não sou contra não Eu acho legal Porque o rap Inclusive eu já fiz Batalha com o rap Zebral mesmo Que é o maior rap De Pernambuco A gente já fez Em carro de tribo elétrico A gente fez uma história Ele falando um tema dele No freestyle E eu fazendo Na hora com viola Qual o problema? Não Não é o problema Nesse sentido É que A gente tem Eu tenho elaborado Um projeto Que é pra A gente potencializar As culturas Territoriais Daqui de São José Que é a cidade Do lado de Floripa E aí A gente Por exemplo Eu também não conhecia O cordel Eu já tinha visto Alguns cordéis Mas não sabia Que o nome era cordel E tal E aí A gente tem Muito conhecimento Sobre a cultura de fora E pouco conhecimento Sobre a cultura daqui Lá também Lá também é um jeito Meu anjo A massificação Ela existe A alienação É o caso interessante As pessoas sabem fritar o hambúrguer Não sabem fazer uma tapioca É verdade É isso Não, já aconteceu comigo Aconteceu comigo Eu fui Uma vez Eu tenho um amigo meu Porque eu sou de uma família Que os homens Minha família cozinha Meu pai cozinha Meu pai era um rapaz pobre No sertão Lá do Maranhão E meu avô Era tendão Numa bodega E como é que A bodega Ela era abastecida Iam buscar coisa Em Parnaíba Em Londibur Meu pai era tropeiro E os tropeiros Passam três quartinhas Na estrada Pra pegar mercador E levar De um canto pra outro E meu pai Como era o mais novo Vai cozinhar Até o mais novo Meu pai aprendeu a cozinhar Foi uma coisa Um castigo Que ele aprendeu a cozinhar E eu vi meu pai cozinhar Então não tem problema Eu lembro que uma vez Fui para um evento Eu fazia a universidade Na Federal De Pernambuco Vamos fazer um acampamento No primeiro dia Eu cheguei lá Almoço Comida enlatada Comida enlatada Enlatada Jantar Comida enlatada No outro dia Eu me arretei Era uma área rural Mas tinha uma bodega Aperta Eu comprei um pacote Eu comprei um pacote De massa de mandio Eu comprei um pedaço De queijo coalho Desse tamanho Comprei charque Comprei Comprei também farinha Comprei feijão de corda Café da manhã Eu comecei a fazer As tapiocas lá Os caras fritando hambúrguer Por que eu não como tapioca Porque eu não sei fazer O cara nasce no Recife Mas é classe média Classe média Que tem empregada Até para lavar A própria roupa íntima Mas não é Não tem um lixo São bandos de indú Aí eu passei a manhã Todinha Fiquei arretado Porque eu gastei o saco De tapioca todinha Com os caras Que eles gostavam Mas não sabiam fazer Mas sabiam fritar hambúrguer Não sabiam fazer Então esse cordel Essa forma de poesia Ela existe no Rio Grande do Sul também Tem cordelista aqui Nesse estado Também tem Alguma cidade interior Eu acho que é alguém Que vem de lado Lá de cima E vem trazendo É aqui em Santa Catarina Tem alguns Que eu já vi na internet Então quer dizer o seguinte O Brasil não se conhece Não se conhece internamente Entendeu? Conhece estereótipos Mas aí você está falando Da trova E da embolada Sim A trova A embolada é outra história A embolada não é o repente O repente Ele é violeiro O violeiro faz repente O embolador faz embolada Que é um tipo de improviso O que do repente Para a embolada É o ritmo Não É não É porque a viração Repente Ele faz Sobre qualquer tema E tem mais de 90 Modalidades diferentes A embolada É um festival De rima de ainhão Ela é chamada É um festival Trava língua Entre maior parte Dos emboladores Eles cantam decorado Eles não criam na hora Entendeu? Não criam na hora É não tem Tem mas não é regra Entendeu? Pra fazer a poesia Cada um vem pro seu lado O tal do embolador Canta verso decorado Mas o gênio repentista Que é uma joia de artista Faz seu verso improvisado Eu aqui sem lereado Pra você eu tô cantando Mostrando o meu repente E aqui me revelando Pra Valdir meu companheiro O meu canto brasileiro Eu sigo aqui inventando Isso aqui é repente Isso aqui é setilha Feito na hora Tem regra Tem métrica Tem rima E tem oração O embolador não O embolador eles fazem Naquele estilo dele lá Livre É livre Claro Eles não tem uma regra Eles podem até cantar Sestilha Mas é uma rima Como é mais fácil Rimar em ainhão É muito mais fácil É meio que puxar bebo em ladeira Qual é dificuldade Tem nenhuma Em relação ao repente Não tira o valor deles não Mas o embolador É um poeta popular E o gordelista é outro E o repentista é outro E a trova atropiana? A trova é uma invenção europeia De quatro linhas Em sete sílabas de métricas Que a trova é um formato Inclusive a maior parte dos sambas Que tem no Rio de Raí São feitas em trovas Você tem trovas suas? Eu nasci no Rio Grande do Sul Sim A minha mãe era sanfoneira Sim Era um acordeon E o gato também É aquela coisa linda De terreiro de vassoura Barrido com vassoura de carqueja Sabe? E aonde faz parte As pessoas parecem que é ali Elas não precisam ir à escola Ou ir aprender música em algum lugar Me parece que a viola está ali Faz parte da família Então sempre tem uma moda de viola Eu venho desse lugar Eu sei Eu aprendi uma coisa Essa é a primeira coisa que você fez Essa daqui Vou falar sem dizer morte Meu pacato cidadão As virtudes do meu dote Da palavra inspiração Pra mostrar e ter certeza Não vem só da natureza As misérias do sertão Quando a chuva venta Não ficassem diferente Vejo o povo nas estradas Vai por onda nesta frente Se a seca mata o gado Lá de fundo é mais malvado Cria fome e mata a gente Onde está teu padre em si Que chegou mandando a bolsa E chegou mandando a bolsa Pra mudar Parque o cenário A direita muda o texto Diz que a bolsa é só pretexto Pra ganhar voto de otário Um nordeste diferente Que era num verso rimado Sem curral de fazer voto De eleger cabra safado Um nordeste que eu prefiro Que é o nordeste de Delmiro Que sonhou o céu sufurtado A indústria que é na seca Na cultura também tem Falam mal da seca A barba lá de fundo Poucos vêm Deixa quieto o ruralista Pois poeta conformista Quer ser coronel também Quer ser coronel também Tem um livro de Rampinelli Que ele fala sobre as vivências dele Dentro da igreja Que ele colocou Uma estrofa em mim Onde está teu padre em si Com os anjinhos lá no céu Onde foi teu compromisso Só discurso no papel Meu povo não quer esmola Quer trabalho, terra, escola Sem feitor, sem coronel Bem No Brasil O Brasil é um país cristão Católico E porque todo fim de ano O pessoal bota uma roupinha branca Que é bem católico Tira o chinelo, o sapato Fica descalço Que é bem católico Vai pra beira da praia Jogar crafo pra ir manjar Então o Brasil é um país Tão católico cristão Mas todo mundo tem fé e macumbeiro Aí eu fiz um poema Fala assim No Brasil tão católico cristão Muita gente tem fé e macumbeiro Faz assim Muita gente que tem hipocrisia Escondendo não deixa de fazer O vizinho fofoca vai dizer Faz intriga, recada de ironia Cada qual tem a sua fantasia Escondida no fundo de um roupeiro E no fim se revela por inteiro E pra que esconder religião No Brasil tão católico cristão Muita gente tem fé e macumbeiro O sujeito na igreja vai rezar E depois consultar um pai de santo O pastor mutirado causa espanto Mas é chua ele teme expulsar Nasso igrejo é chua ir abaixar Pra encher sacolinha deste obreiro Pois o Deus deste puto é o dinheiro Pois é sócio de Deus também do cão No Brasil tão católico cristão Muita gente tem fé e macumbeiro Tem também uma sessão de descarrego É igreja ou terreiro de umbanda Pois é chua baixa sempre nessa banda E o pastor no seu bolso sem sossego 10% aleluia no seu rego O pastor mas parece um feiticeiro Na igreja abelou com seu berreiro Pra mais cedo ganhar mais de milhão No Brasil tão católico cristão Muita gente tem fé e macumbeiro Epa reiança minha rainha E caô cabeça e lei meu pai xangô Salve todos terreiros de Nagô Pai Ogum me protege nesta linha Pra Oxó se benzer a guia minha Mãe Oxum com seu rosto tão faceiro E é manjar-me só corre tão ligeiro Tô com ilum pra fazer a louvação No Brasil tão católico cristão Muita gente tem fé e macumbeiro Salve todos caboclo da jurema Meus irmãos de terreiro saravá Peta véia que é mãe de me escutar Zé Pilintra entra agora no poema Eu despacho meu verso nesse tema Eu pegi com arruda ponho cheiro Tomo um passo e me sinto mais maneiro Pai Ogum dá-me a tua proteção No Brasil tão católico cristão Muita gente tem fé e macumbeiro Saravá do pai É isso, né? É isso aí É uma reflexão sobre essa hipocrisia, né? Inclusive há relatos que durante a colonização As cinhazinhas faziam feitiço pra amarrar o patrão O patrão começava a usar a senzala como aranha Ela ficava com medo de perder o marido Ia falar com respeito como é que amarrava o cara O cara não tem condição de fazer com a outra Então feitiço de amarração Até a cinhazinha branca fazia Entendeu? Rituais de magia Lá em Pernambuco era tão disseminada Essa brincadeira de branco fazer macumba Que teve no século XVII Antes da chegada dos holandeses A inquisição foi lhe acabar com isso Entre outras coisas Porque duas coisas que aconteciam em Pernambuco Era apostasia Era o cara que de dia era cristão E de noite era judeu escondido Os cristãos novinham pra cá Então a igreja católica botou gente Pra ser punida pela inquisição Por praticar as coisas de candomblé E religião de indígena E também por judeus que faziam o judaísmo escondido Bem gente, eu quero agradecer aqui A primeiro A Elaine que fez o primeiro contato E colocou em rede A Nildo Orix Que desde o começo vem me chamando Ele que fez a botopilha pra eu vir Pra Santa Catarina E Valdir Rampinelli Um grande intelectual Um grande pensador Que Das poucas pessoas de esquerda revolucionária Que não me tratou Como subalterno Uma parte das pessoas de esquerda Que eu conheci na minha terra Gostam muito de alançar Mas no canto dele Nunca deram a mim O meu status Valdir Rampinelli Colocou um poema meu Dentro da obra dele Ninguém coloca um poeta popular Na obra dele Se não tiver a ver Então Valdir Rampinelli É a pessoa Que mais me acolheram Aqui no sul do país Ele Cidadão aí Temos parcerias Me deu a honra De homenageá-lo Quando ele terminou A carreira acadêmica dele Como professor E é isso A felicidade Eu sempre sonhei com esse dia De estar aqui Não sei nem se eu estou sonhando Se eu estou acordado De estar aqui em Santa Catarina E Aí eu disse É o Nildo O Nildo confiou a mim Essa tarefa Solamente foi pouca gente Mas valeu Pela qualidade das pessoas Pelo envolvimento Pelo envolvimento Eu queria que você Declamasse uma poesia para nós Agora você vai ter que fazer Eu queria que você fechasse Se eu puder pedir Com uma rima Para a Revolução Brasileira Para que a gente já Venha chamando ela Eu tenho Eu tenho aqui uma coisa Eu vou fazer uma coisa É que fala sobre isso Toda a terra Vedejou Com a chuva no sertão Acabou-se o sofrimento E de volta a plantação Mas o povo sem ter terra Pelo mundo se desterra Numa humana ribação Asa branca Uma canção Que mostrou como que é Mais profundo Pensamento Patativa do açarém E assim mais visceral O poema musical Desparada de Vandré O consolo pela fé De Jesus Virgem Maria Juazeiro é uma meca Onde a prece que alivia Mas Antônio, conselheiro Não foi santo, foi guerreiro Muito além da Romaria A república se cria Com o fim da escravidão E o negro libertado A vagar sem direção Nas veredas deste mundo No abismo mais profundo Como pália da nação Atifúndio da exclusão Tanta fome determina A ganância dos burgueses Que são aves de rapina Querem paz de cemitério Paus mandado do império Nessa América Latina A história nos ensina Como faz transformação Quando o povo consciente Toma a história em sua mão Dá um fim nesta senzala Se meu povo não se cala E vem fazer revolução Dá um fim nesta senzala Se meu povo não se cala E vem fazer revolução Nova canção libertária Bem, Michael, por favor Eu queria te dizer Que assim como tu conheceu a gente pela internet Muita gente vai te conhecer pela internet Agora também no canal de Iela Eu acho que de fato Isso é algo que a gente já começou Vários momentos aqui As atividades em geral Na universidade, presenciais Cada vez estão mais vaziadas Mas eu acho que o Iela tem algo especial Que é que o nosso público lá fora Pela internet É muito maior Do que o público A gente pode produzir conteúdos E mandar Tem Recife Studios Que fazem isso Quando teve o encontro O Vigodes que é o Paulo Freire Eu gravei Eles contrataram 10 artistas Daqui do Sul e do país todo Para fazer produtos E eu fiz um Até eu manejei Pronto, inclusive O Vigodes que é o Paulo Freire Pronto, mas inclusive O segundo O terceiro vídeo que eu fiz Foram três de 15 minutos Eles fecharam o congresso Com esse meu vídeo passando Entendeu? Para mim é uma honra Eles tinham dez opções Escolheram um Cabal do Ceará Que mora em Pernambuco Mas porque O pessoal apresentou Coisas que tinha feito antes Eu não Eu compus Eu compus um material O doutor Rampinelli sabe disso Dediquei até um a ele também Deve ter uns vídeos a ele Tudo é isso Então assim Eu estou muito feliz É um sonho antigo meu De estar aqui Em Santa Catarina No Iela O Iela é a vanguarda Do pensamento É a vanguarda Do povo brasileiro Com toda certeza Nós somos isso Nós somos necessários E eu não vim Para fazer poesia Para dizer amobrinhas Eu vim Para rotucar mesmo Para dizer